Legislatura, solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a ouvir a apresentação do relatório detalhado de informações pelo gestor do SUS no Estado, em cumprimento ao artigo 36, parágrafo segundo da Lei Complementar nº 141, de 2012, que dispõe sobre normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa nós temos 92 requerimentos de nossa autoria, que serão votados em bloco, pois todos eles tratam do mesmo assunto, que é a solicitação do governo do Estado para que pague os recursos retidos dos municípios. E todos foram frutos de solicitações que chegaram à mesa diretora, à mesa da Comissão de Saúde, através de prefeitos, através de vereadores, de presidentes de conselhos municipais. E todos os municípios, eles representam um só drama, a total falta de condições de poder fechar as contas da saúde pública nos seus municípios. E todos esses municípios afirmam que em 2017 estarão investindo mais de 28% das suas receitas correntes líquidas na saúde pública. Então, estão aqui os requerimentos com os respectivos nomes. Todos eles têm o seguinte teor. Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Saúde, o deputado que subscreve aqui é de V. Exª nos termos do artigo 103, a linha 3 do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providências para imediato repasso ao município, no caso aqui de três pontas, no montante de dívida em exercício em 2017, R$ 408.000,00, dívida resta a pagar em 2017 R$ 4.121.454,00. Eu vou passar a presidência ao deputado Dr. Wilson, para que ele possa fazer, colocar em votação os 92 requerimentos. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Na última semana, a nossa reunião foi presidida por outro colega, e nós, exatamente, em respeito à V. Exª, não fizemos a leitura dos requerimentos, com a perspectiva de solicitar a autorização de V. Exª para consignarmos a assinatura conjuntamente. Então, faço esse pedido nesse momento. Perfeitamente. Então, eu deixarei os requerimentos para que os deputados que aqui estão possam também assiná-los e serão apresentados em nome da Comissão de Saúde. Coloca em votação todos eles. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Desculpa, presidência, ao deputado Carlos Pérez. Muito obrigado, doutor Wilson, e solicito aos senhores deputados que também apoiem as suas assinaturas. Passa a ser a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiências públicas. A audiência pública. A presidência registra a presença dos nossos queridos convidados. Ao meu lado, o doutor Nalton Sebastião Moreira da Cruz, secretário de Estado Adjunto de Saúde. Seja bem-vindo, doutor Nalton. A senhora Poliana Cardoso Lopes, assessora de planejamento da Secretaria de Estado da Saúde, representando também, neste ato, o secretário Luiz Sávio de Souza Cruz, secretário de Estado da Saúde. A Poliana, nós queremos fazer um agradecimento muito especial a ela, pelo fato de que, em todas as audiências aqui de prestação de contas, quadrimestrais, a Poliana está aqui sempre presente, muitas vezes num ambiente não muito favorável, mas ela está aqui dando conta do recado e apresentando aí o saldo da secretaria. Ao nosso lado também, o nosso companheiro e amigo, doutor Renato Dresch, que é o desembargador, representando o desembargador Herbert José Almeida Carneiro, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muito obrigado, doutor Renato. Obrigado, doutor Renato, também um companheiro, um amigo, um juiz ativo, presente, que tem feito, talvez, um dos maiores e mais importantes trabalhos do Brasil na área de judicialização. E ele tem sempre aqui presente, mostrando o seu preparo, a sua preocupação com as questões da judicialização da saúde. E eu tenho certeza, doutor Renato, de que, ao término desse trabalho que o senhor está fazendo, as normativas, fazendo um apanhado para poder orientar juízes, de primeira, de segunda instância, juízes distantes, nas comarcas mais distantes, que, muitas vezes, quando recebem uma demanda de judicialização da saúde, às vezes, ele não tem elemento. E, muitas vezes, no seu município, não tem nenhum especialista, às vezes, para poder auxiliar na decisão. E o trabalho do doutor Renato, ele vem exatamente, sai à frente, coloca Minas na vanguarda, para que essa questão da judicialização, que vai sempre existir, mas, pelo menos, tem uma normatização. Muito obrigado pela presença do senhor. Da senhora Délia Maria Vilani Monteiro, coordenadora de fiscalização, avaliação, da macrogestão governamental do Estado, representando o conselheiro, doutor Cláudio Couto Terrão, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. A presença da senhora que é muito importante nessa reunião. Convidamos também o doutor Gilmar de Assis, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde. Eu perguntaria se tem alguém representando o doutor Gilmar. Não tem, não é? Mas eu fico muito triste, lamentável a ausência do Ministério Público em algumas audiências públicas, em alguns temas que são aqui discutidos, porque eu vejo no Ministério Público aquela figura do fiscalizador, da pessoa importante para poder tomar decisões importantes, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, que é um momento de quase caos na saúde pública do nosso país e com muitas dificuldades aqui em Minas Gerais. eu já tive a oportunidade de ligar pessoalmente para o doutor Gilmar. Algumas reuniões ele se desculpou, ele apresentando motivos fortes, mas já fechamos o ano e não tivemos a presença sequer de um promotor de justiça, a não ser da doutora... Como é que chama? Doutor Jorge? Joseli. Joseli, no caso do fechamento do Hospital Ortopédico Galva Veloso. Então, eu vou voltar a insistir, continuarei a insistir, porque eu acho que o Ministério Público tem que ter um assento permanente nessas reuniões, nessas audiências públicas da Comissão de Saúde. Registramos a presença do Fabrício Simões, presidente regional do COSENS em Belo Horizonte, nesse ato representando o presidente Eduardo, que neste dia estará em Brasília, encontrei com ele no voo de Belo Horizonte ontem para cá, de Montes Claros para cá, mas amanhã ele falou que estará presente na reunião da Federação de Santa. Nós faremos uma audiência pública com a Federação de Santa, com os hospitais filantrópicos, que estão tomando posições mais dramáticas, mais drásticas, em relação a essa dívida do Estado com os municípios. Muito obrigado, Fabrício. Luciana Moraes Rocha, coordenadora, substituta de gestão estratégica da FUNED. Muito obrigado pela presença. Da doutora Júnior Mourão, senhor presidente da Emominas. Muito obrigado, doutora Júnior. E queria até cumprimentá-la de público, pelo evento que foi realizado pela Emominas, há alguns dias atrás, valorizando aqueles doadores, doadores que já fazem as doações regulares, muitos deles com mais de 40 doações, e foi uma festa muito bonita que nós fizemos, que a Emominas fez, nós estivemos presente, e vimos aí a satisfação de parte da sociedade brasileira, que muitas vezes não está tendo nenhum motivo para poder sorrir, e estavam ali presentes mais de 100 doadores, e eles participaram do ato, foram premiados por esse gesto cívico, importante, humano, cristão, de fazer as suas doações e manter essa grande instituição que é a Emominas. Então, fico muito feliz com a presença da senhora aqui. E do Edinaldo Rodrigues Pereira, diretor-geral da Escola de Saúde Pública. Muito obrigado, Edinaldo. Também temos a presença da Rosângela Silva, diretora de Planejamento e Orçamento da Escola de Saúde Pública. Da Karina Ribeiro Andrade, assessora da Diretoria de Planejamento e Gestão e Finanças da FEMIG. Muito obrigado, Karina. Registramos também a presença da senhora Gislene Gonçalves dos Reis, secretária da... O que é isso? Ah, secretária da mesa, diretora, representando Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Muito bem, neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão do tempo necessário para as suas explanações e, posteriormente, daremos início aos debates. Antes, e também muito rápido, eu queria dizer da importância dessa reunião. É uma reunião que já faz, ela já é prevista no nosso regimento interno. É uma reunião importante, ela está sendo transmitida ao vivo, durante uma grande parte da nossa reunião ela terá transmissão ao vivo, mas vai ter um determinado momento em que estaremos interrompendo a transmissão ao vivo, mas continuará no YouTube, continuará na internet, estará sendo gravada, que vai ser reprisada várias vezes ao dia para todo o povo de Minas Gerais. Quando eu digo que essa reunião ela se reveste de um caráter especial, é porque, na verdade, mas na verdade mesmo, nós estamos chegando ao fim de 2017 com uma expectativa muito mínima, uma expectativa mínima de que a gente possa ter durante o ano, no fechamento desse ano, nós possamos ter uma melhora em relação ao que aconteceu no ano passado. No ano passado, nessa mesma data, o Estado, a Secretaria de Estado da Saúde, diante da impossibilidade de poder saudar os seus compromissos, fazer o pagamento dos convênios assinados, de programas normais que existem em todas as regiões, em todos os municípios, a Secretaria de Estado da Saúde, ela não teve outra opção se não empenhar grande parte desses recursos e foram, que foram colocados em restos a pagar para serem saudados em 2017. e essa reunião praticamente, ela reprisa, ela é uma copa fiel da reunião que aconteceu nessa mesma data em 2016. Nós temos certeza, pelas informações que temos, oxalá eu esteja enganado, de que o Estado recorrerá do mesmo artifício, é uma medida prevista em lei e infelizmente essa enxurrada de recursos em restos a pagar, chegando quase que a 50% do orçamento do Estado para que possa ser colocado e ser saudado no ano seguinte. Eu queria e pediria uma especial atenção para esse tópico, porque nós gostaríamos muito de que a Casa, a Comissão, quem está nos ouvindo, tivesse as informações do volume de restos a pagar de 2016 em 2017 e se foram saudados esses compromissos, se foram pagos, viu, Poliana? Porque, para a gente poder, porque senão nós vamos ter impressão de que aquela imensa bola de neve de 2016 para 2017, ela dobrará de tamanho para 2018. E nós estamos falando em recursos para a saúde pública, nós estamos falando em recursos que são utilizados, que deveriam ser utilizados, lá na ponta do sistema, lá na ponta do serviço. Antes da emenda constitucional 29, chegava nesse final de ano, eles juntavam tudo que podia se pensar em saúde, que se assemelhasse a saúde pública e constituiu os 12% no final do ano. Aí entrava recurso da polícia militar, da saúde pública, da Copasa, na saúde pública, de saneamento, e chegavam os diretores, falavam assim, viravam para a gente, falavam assim, deputado, saneamento não é saúde pública, não? Obviamente que é, mas esses 12% é para execução de saúde verdadeira, lá na ponta do sistema. É o pagamento de funcionários, são as obras que acontecem, é a compra de medicamento, é o pagamento do programa de saúde da família, da rede de resposta, da urgência e emergência, do SAMU. Isso sim é que compõe a emenda 29. Depois veio a emenda 29 e normatizou tudo isso. E, a partir daí, quando essas maquiagens foram deslocadas do bolo para poder construir os 12%, o governo viu que ele estava absolutamente ilegal diante dos seus compromissos com a saúde. Então, não tinha como. A única alternativa que o governo encontra é colocar esse volume de recursos e resta pagar. Porque não pode hoje mais ter essas maquiagens. E isso, a repercussão disso, a gente está vendo em todo o Estado de Minas Gerais. Todos os dias fecha um hospital aqui no nosso Estado. O mais recente foi a Santa Casa de Diamantina, que é uma Santa Casa, um hospital filantrópico centenário. O primeiro hospício de Minas foi em Diamantina, através da Santa Casa, o hospital de doenças mentais. E chegou no ponto em que eles não tiveram como, tiveram que fechar. Literalmente, cerraram as portas. E você vê hoje que esses hospitais filantrópicos, Santas Casas, principalmente, elas não terão uma outra alternativa se não começarem a diminuir a oferta de leite para o SUS. Não tem. a tabela lá em cima até defasada. São raríssimos os procedimentos médicos, os procedimentos hospitalares, que, pelo menos, equilibram as contas. Então, a tabela do SUS em Brasília tem 16 anos, doutor Renato, que ela não é reajustada. Alguns pontos, talvez, na hemodinâmica, na cardiologia, na hemodiálise, tratamento de doenças renais, transplantes, pelo menos, não dão prejuízo. Mas muitos desses serviços que não dão prejuízo, eles estão terceirizados. Os hospitais são obrigados, porque teriam que investir um grande volume de recursos, por exemplo, construção de um centro de hemodiálise. Hoje, um centro de hemodiálise para você manter 10 máquinas, o hospital tem que investir no mínimo 10 milhões de reais. Então, ela não tem o dinheiro, o capital para investir. O que faz? Terceiriza para serviço. vêm as empresas, montam o serviço todo e passam a ser donos do serviço. E o hospital continua com a tabela defasada, fazendo uma hernioplastia, recebendo 300 reais por uma cirurgia dessa e tendo um custo de 800 reais. Os CTIs, o SUS repassa o CTI, CTI tipo 3, em torno de 1.600 reais por diária, pagamento da diária completa, e o hospital é obrigado a investir em torno de 2.200, 2.300. Então, todas as defasagens ficam com os hospitais. E os procedimentos que, no mínimo, equilibram as contas ou que dão algum lucro, estão hoje terceirizados. Então, cada dia que passa, o SUS, que é o grande patrimônio do povo de Minas Gerais, se formos pensar no hospital como uma empresa, esse SUS acaba dando prejuízo aos hospitais. O que eles estão fazendo? Eles vão diminuir os custos, diminuir as ofertas, diminuir a disponibilidade de leito para o SUS, aumentando o plano de saúde, aumentando os particulares. E isso é o que vai acontecer, isso é o que está acontecendo. Aconteceu aqui na Santa Casa de Belo Horizonte. Santa Casa, num dia para o outro, falou, olha, a partir deste momento, a Santa Casa de Belo Horizonte indisponibiliza 400 leitos para o SUS. Ponto final. Não tinha como brigar, não tinha dinheiro. Aí, depois é que veio o socorro do governo federal, o socorro do governo municipal, o anunciado socorro do governo do Estado, que parece que não cumpriu a sua parte com a Santa Casa, e ela voltou gradativamente a esses 400 leitos. Está acontecendo isso. o brasileiro, o mineiro, ele está morrendo na porta dos nossos hospitais. As dificuldades são tamanhas, grandes, enormes. E, se continuar essa perspectiva para 2018, eu não sei não, só Deus sabe o que vai acontecer com a saúde pública. E, só para terminar, uma grande briga que nós temos aqui, inclusive, foi uma proposta do deputado Geraldo Pimenta, que é do partido, que é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, deputado da base do governo, quando o Geraldo propôs que esses novos recursos que estão entrando no governo do Estado, desde a posse do governo Pimentel, que fossem reservados, obviamente, seria o óbvio, seria o claro, o lógico, os 12% desses novos recursos para a saúde pública. É a nossa briga, não. Entrou dinheiro da venda da folha, teria que separar os 12% para a saúde pública. entrou dinheiro do refis que separasse os 12%. Foram separados? Não. Então, não chegou um centavo sequer desse dinheiro novo para a saúde pública. E o governo agora está aí querendo vender as dívidas de empresas particulares do Estado para com os bancos para poder juntar um dinheirinho para pagar o décimo terceiro. Não se pensa em saúde pública. A grande briga nossa em favor da Secretaria de Estado da Saúde tem sido essa. Em nenhum momento nós dissemos aqui, nós culpamos o secretário Sávio, o secretário de Junto, o doutor Nauton, nós culpamos a Emominas, culpamos a Femig, ontem o Hospital João XXIII entra em greve, uma greve anunciada que tivemos lá, nós falamos isso, olha, não tem condições, o João XXIII não tem condições de continuar a prestar serviço à altura do que ele estava prestando da forma em que estava. Eram oito equipes na porta do hospital de urgência e emergência, diminuíram para quatro, precisavam de 75 novos profissionais e não foram abertos o concurso público. Estava lá a caldeira parada por falta de fornecimento de petróleo, de óleo diesel e os pacientes tomando banho gelado porque não tinha água quente. Não tinha fralda, não tinha uma fralda no hospital. Então, tudo isso acabou resultando no que resultou. Não tem jeito, não tem milagre. Saúde pública, saúde não tem preço para o paciente, mas tem custo alto e esse custo tem que ser saudado. Essa é a nossa briga. E nós vamos continuar brigando pela saúde, pela Secretaria de Estado da Saúde. Não sei se o sábio vai continuar lá, parece que ele vai ter que voltar para casa porque ele é candidato à reeleição, há uma determinação do governador Pimentel de que os secretários e os candidatos deverão retornar à sua Assembleia Legislativa, mas se o senhor ficar lá e se ficar, terá o nosso total e restrito apoio, doutor Nó. Eu sei da sua briga que o senhor tem feito, a coragem que o senhor tem de chegar perto do secretário de Fazenda e olhar nos olhos dele e falar cara a cara com ele de que não aceita mais esse segundo plano que está a saúde pública aqui de Minas Gerais. e vamos continuar para que nós possamos receber o mínimo. Não estamos pedindo dinheiro novo, não. Nós estamos pedindo o mínimo constitucional aos 12%. Ora, se a secretaria arrecada menos, que mande os 12% do menos. Se arrecade mais, quando arrecadar mais, que mande os 12% do mais. O que fizeram? Passaram uma faca ali em de ar e só mandam o que sobra lá. Tira da educação, tira para isso, tira para aquilo. Ah, sobrou aqui um dinheirinho aqui e vou mandar para a saúde. É isso que está acontecendo. E nós não vamos aceitar mais isso. Então, me desculpe, até falei com muita emoção aqui, mas é porque estão vivendo isso aqui. Ontem eu estava em São João do Paraíso, lá no extremo norte de Minas. Eu fui visitar o hospital. Estou vendo ali os médicos. Estou, pelo amor de Deus, você entra lá como se fosse um salvador. Nós não temos dinheiro para comprar soro, não temos dinheiro para comprar nada. O governo está nos devendo. não paga. Então, é essa a nossa briga. Eu sei do esforço da Poliana, sei do esforço do Nalto, do Sábio Souza Cruz, mas, gente, chega, não tem jeito mais, não tem como maquiar mais as coisas. Ou o governo privilegia agora, a partir de 2018, ou, pelo menos, refaça essa conta que ele tem, que é enorme com a saúde pública, ou então o governo decreta a falência do Estado, fecha as portas, peça a federalização da saúde pública de Minas Gerais, intervenção federal, como foi feito no Rio de Janeiro, porque, do jeito que está, não dá, infelizmente. Muito bem, vamos aos nossos debates. Inicialmente, nós passamos a palavra ao nosso secretário, o secretário doutor Nalto, Sebastião Moreira da Cruz, para que possa fazer as suas considerações iniciais. A partir daí, doutor Nalto, só pode usar o tempo necessário para fazer a apresentação da prestação de contas. Pedirei que fosse bem sucinta, porque, até mesmo, para diminuir um pouco o nosso sofrimento, e que a gente possa, então, assistir a nossa apresentação e fazer o nosso debate. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom cumprimento a toda a mesa, todas as pessoas aqui presentes. Eu vou pedir para a Poliana para que ela faça a apresentação e, após a apresentação, a gente continua no nosso debate. Pode ser, presidente? Pode. Vamos lá, Poliana. Bom dia a todos. Bom, a gente vai ser bem sucinto mesmo. Como sempre, a gente traz só os programas mais finalísticos da secretaria. A gente não tem intenção por passar por tudo, porque a gente tem muitas políticas. E, depois, cada órgão vinculado vai fazer também, brevemente, sua exposição. aqui é uma visão geral de como está a nossa execução em relação à fonte 10, que é o que é realmente considerado para o cumprimento do mínimo constitucional de 12%. Apesar do nosso relatório, nosso objeto dessa reunião ser o nosso relatório do segundo quadrimestre, como a gente já passou muito tempo em relação ao fechamento do quadrimestre, a gente atualizou os dados até o dia 5 de dezembro, até para diminuir um pouco a nossa ansiedade de mostrar como está a mais próxima a execução do momento. A gente já teve uma evolução em relação ao que a gente está trazendo, mas, realmente, para a gente poder ter um recorte, a gente está trazendo até a relação ao dia 5 de dezembro, depois a gente vai ter o momento para trazer o fechamento do ano, mostrando o cumprimento dos 12. Então, aqui, a gente dividiu por bloco de financiamento, que é uma divisão que a gente tem de tema mesmo, por assunto, e aí, só trazendo uma visão geral, a gente está com uma execução de 70% dos nossos 12%, em relação ao empenho, que é o que é considerado pela Lei 141, mas a gente sabe que o empenho não é o suficiente, não é o que os municípios esperam, não é o dinheiro lá no município. Então, por uma... Poliana, será que a gente tem apresentação? Porque é difícil acompanhar aqui no... É difícil, mesmo. Vocês só serão impressos? Não. Então, repete para mim, por gentileza... Eu estou com ela no pendrive, se alguém puder imprimir. Por gentileza, você pode repetir os empenhos estão em quanto? A gente está com 70% em relação aos 12, então a gente tem um crédito autorizado... Isso ao mês de... 5 de dezembro. 5 de dezembro tem 70% empenhado. Isso, empenhado. Vocês fecham o orçamento quando esse ano? A gente deve fechar no dia 31 de dezembro, a CEPLAG aguarda a saúde... Vai continuar empenhando até o dia 31 de dezembro? Exatamente. Até a gente cumprir os 12. A gente teve a reunião da CIB no dia 6, que saíram um grande volume de resoluções com um grande parcela do nosso orçamento e a gente vai ter condição de evoluir para os 12%. Isso não é aceitável. O orçamento, a gente vai... O que está na mão, realmente, da Secretaria de Saúde que é empenhar, a gente vai cumprir. A gente fica com um pouco da defasagem do financeiro, como todos sabem, não está... A gestão não está na mão do secretário de Saúde. E aí, com isso, a gente tem um percentual pago em relação ao autorizado de 43%. Então, a gente vê, realmente, um distanciamento entre o empenho e o pagamento efetivo. Liquidado? Pago. A gente está trazendo o pago por demanda aqui da comissão. A gente traz o empenho, que é o que realmente vale para o cumprimento dos 12, e aqui o pago, que é em relação ao autorizado. 43%. 43%. Também, por demanda dessa comissão, a gente está trazendo a situação dos restos a pagar. Desculpa, Poliana. Presidente, posso fazer diretamente os questionamentos? Eu acho que a gente podia, você podia anotar. Depois, porque senão... Anota aí os pontos, depois que ela... Fora, já que interrompi a última questão. 43% do que foi empenhado. Não, do autorizado. Em relação ao autorizado. Do crédito inicial autorizado. Do autorizado. Eu acho melhor você terminar. Ok. Quem tiver alguma dúvida, anota, porque senão, nós vamos até agitar aqui. Vou tentar. Ok. Então, em relação ao restos a pagar, a gente tem um total de restos a pagar, isso desde 2012, a gente traz esse recorte de 2012 a 2016, de 2,382. e, em 2017, a gente teve um pagamento de 1,883. Isso aí é também por demanda da comissão, a gente vem trazendo isso e, ao longo dos programas, também, eu vou dar demonstrando o quanto que cada política foi paga do restos a pagar. Em relação ao programa de atenção básica, que é um dos principais programas gerenciados pela Secretaria de Saúde, a gente tem quatro ações. Na ação de atenção à saúde das comunidades indígenas e colombolas, que foi uma ação criada por emenda, que a gente sempre vê um afinco da população mesmo de manter essa ação no orçamento, a gente tinha um crédito inicial de 3,510. A gente está com um empenho baixo em relação a essa ação, mas a gente teve duas resoluções aprovadas, tanto na CIB de novembro quanto na CIB de dezembro. A gente teve um atraso em relação à aprovação dessas resoluções, porque ela previa apenas recursos de atenção primária, mas a população indígena fez uma demanda para a Secretaria para que pudesse também ser incluídos recursos de média e alta complexidade. Então, a gente teve que tirar de pauta essa resolução. Foi uma discussão de uns quatro meses com a população indígena e, em novembro, a gente aprovou a resolução da atenção básica e, agora, em dezembro, duas resoluções, uma para a média e alta complexidade e uma específica para hospitalar para a população indígena. Isso atendendo uma demanda mesmo da população. Fora isso, a gente teve algumas ações, reuniões do Grupo Condutor da Política Estadual, exatamente para a gente discutir essas estratégias, projeto de intervenção em saúde mental nas comunidades machacalim, realizada a plenária estadual de composição do Comitê Técnico de Saúde Integral da População Negra, que também está no escopo dessa ação. Poliana, você podia ceder o pendrive? Obrigada. Obrigado. A próxima ação, que é o fortalecimento da atenção básica, que é onde está alocada a maior parte do recurso da atenção básica, que é, realmente, o incentivo para as estratégias de saúde da família. Então, a gente tinha um valor de 414, a gente teve uma suplementação que é de veio do cancelamento de rezas a pagar de 2014, que, pelo parecer do Tribunal de Contas, a CEPLAG teve que restituir 200 e poucos milhões, e aí foi alocado nessa ação, realmente, para aumentar o que está sendo alocado em incentivo para a atenção primária. Fora isso, a gente teve o pagamento do segundo quadrimestre de 2016, que estava em rezas a pagar, doação de equipamentos para 47 municípios, contemplando 50 unidades básicas de saúde, e do exercício corrente. A gente teve a liquidação do primeiro quadrimestre da resolução 5.637, empenhado o segundo e terceiro da resolução 5.816, que é de incentivo para as equipes. Além disso, o que eu coloquei, foi suplementado nessa ação 122, a gente teve o restante dos 200 e demais ações que a gente vai mostrar também, para a recomposição do cancelamento de rezas a pagar, e foi publicada ainda uma resolução relacionada à questão de saúde prisional. Então, a gente vai ter um aumento desse empenho ao longo dessa semana. Desculpa, presidente, pela ordem, mais uma vez. Poliano, para não interromper ela, mas será que é possível a essas ações, você sempre nos dá a perspectiva do que foi empenhado, do que foi efetivamente pago? Sim. O crédito inicial foi 414 milhões. 414. A gente já está com um crédito autorizado de 600 milhões por conta dessa suplementação adivinda de rezas a pagar. Tivemos um empenho de 388 milhões. 50%. Um pago financeiro de 3 milhões. Quanto? 3 milhões. De novo, 600 milhões. 1% de pago em relação ao autorizado. E a meta física, a gente tinha 5.066 equipes mantidas, e a gente estava num aumento com 5.225 equipes mantidos. Em relação ao apoio ao desenvolvimento da atenção básica integral e resolutiva, que contempla demais ações que são complementares da atenção primária, a gente tinha um crédito inicial de 48 milhões, só que dentro dessa ação a gente tinha alocação de grande parte das políticas de saúde bucal, que por um equívoco mesmo na alocação, a gente alocou centro de especialidade odontológica e questão também do componente hospitalar. E aí a gente viu que a subfunção estava equivocada, porque a subfunção era a atenção básica. E aí a gente, para corrigir isso, a gente remanejou o recurso dessa ação para algumas ações lá do programa Redes, para ser executado da forma correta. Então o crédito autorizado dessa ação está a 1 milhão apenas, que foi o que era realmente do escopo da atenção primária. E aí a gente está com um empenho de 1 milhão e 400, em relação a 1 milhão e 800, e um pago financeiro de 1 milhão e 32. E aí o físico dessa ação continua sendo o céu e o mais vida, e o centro mais vida que continua dentro do escopo da atenção primária. Então a gente tem 64 céus em funcionamento. agora em relação à política de promoção, eu não sei em qual que está, mas é esse. Aqui é o que eu expliquei. Em relação à política de promoção, que é a última ação desse programa, a gente teve um empenho integral da política, que a gente teve a aprovação dela na CIB de abril, então já tem mais tempo, e foi liquidado o primeiro quadrimestre referente ao cofinanciamento previsto nessa resolução. Então a gente tinha um crédito autorizado de 21 milhões e uma despesa empenhada de 20 milhões. Porém o pago financeiro de 208 mil, sendo 1% do crédito autorizado. A meta física era 848 municípios beneficiados e a gente teve 849 que aderiram à política de promoção. Agora em relação ao resto a pagar, que estão no âmbito desse programa, a gente teve um pagamento de 663 milhões referentes a exercícios passados. Em relação ao programa Rede de Atenção à Saúde, a gente tem cinco ações nesse programa. A primeira ação que é o apoio ao fortalecimento da rede de cuidado da pessoa com deficiência, a gente tinha um crédito autorizado de 30 milhões, a gente tem um crédito autorizado de 30 milhões, um empenho de 29 milhões, de um pouco mais de 29, e um pago de 3 milhões, então com 12% de pago em relação ao autorizado. O programado físico terá 152 municípios beneficiados, e aí a questão do desempenho crítico da ação se deve usar atraso em processo de compra de bolsa de ostomia, a gente teve alguns problemas no processo licitatório, que estão em ato em andamento e serão finalizados até o final do ano. Além disso, o PIPA, que é o Programa de Intervenção Precoce Auditiva, são programas pagos por produção e sofrem cortes financeiros conforme a execução de serviço apresentado pelo prestador. Por isso, a meta física continua satisfatória e os municípios continuam recebendo, embora menor valor do que previsto. Como não é o número de procedimentos e sim o número de municípios beneficiados, se ele fez um procedimento ele já entra para a meta. Então, a gente está com um físico de 89%. Nós temos o dado do PIPA em separado? A gente pode pedir. Pedir para minha equipe levantar e ir no final da reunião de paz. Bom, em relação à ação implementação e apoio à atenção especializada, que é tanto a manutenção dos CEAES quanto a implantação e manutenção dos CEAES existentes, a gente tinha um crédito autorizado de 393, essa ação também passou por uma suplementação em relação à complementação de restos a pagar, e aí uma despesa empenhada de 301 milhões e um pago financeiro de 56 milhões. O inicial era quanto? O inicial era 366, mas a gente teve uma suplementação por conta do RESA pagar. Então, a gente tinha um programado físico de 27 regiões com atenção especializada implementada, então, a meta física só traz a implementação e não a manutenção dos CEAES já existentes, e a gente está se mantendo com os dois que foram implantados no ano passado, por conta, realmente, da priorização do custeio em relação ao investimento, na implementação de novos serviços. Quanto por cento, então, ao final? Você fala do financeiro, do pago? 14%. Então, em relação agora à ação de urgência e emergência da nossa rede, a gente tinha um crédito autorizado de 545 milhões, um autorizado de 680 milhões, uma despesa empenhada de 388 milhões, a gente vai ter um grande aumento que passaram algumas resoluções agora na CIP de dezembro, um pago financeiro de 216 milhões. Então, por ser uma ação muito sensível ao recurso estadual, a gente, na priorização, ela acaba recebendo um pouco de vantagem. E o pago financeiro, então, de 32% em relação ao crédito autorizado. Então, a gente teve essa suplementação e isso acaba também diminuindo um pouco a execução. O programado financeiro era 70 componentes da rede de urgência e emergência mantidos. Então, a gente está mantendo 66, 51 UPAs, 6 SAMUs regionais, 5 redes de atenção à saúde com portas hospitalares com plano de ação regional e 4 redes com portas sem plano de ação regional. Então, com uma execução física de 94%. Em relação à ação, apoio e fortalecimento da rede Segonha, a gente tinha um crédito inicial de 97 milhões, motorizado de 100 e despesa empenhada de 69, pago financeiro de 9 milhões com execução financeira de 9%. Em relação à execução física, a gente tem 45 pontos mantidos como meta e 61 como executado. É grande parte dessa questão também do financeiro, além da situação financeira do Estado, é o atraso na comprovação da produção dos CACONs e UNACONs, que a gente sempre coloca e reforça para essas unidades. Atraso na publicação da resolução para pagamento de leitos de UTI neonatal. E, além disso, um dos nossos prestadores, que é o FMG, que tem a questão da toxoplasmose, ela estava temporariamente bloqueada no CIAF e a gente não tinha condição de pagar. Então, todos esses fatores contribuem para a baixa execução nessa ação. A última ação... Ah, aqui, só para detalhar a meta física, são 46 beneficiários da rede Cegonha e 15 casas de apoio gestante, que estão sendo financiadas por essa ação. Na última ação, que é o apoio e fortalecimento da rede de atenção psicossocial, a gente tinha um crédito autorizado de R$ 72 milhões. Essa ação não sofreu suplementação, então é o mesmo crédito autorizado, R$ 64 milhões de despesas empenhadas, um pago financeiro de R$ 1,758 milhões com um percentual de 2% de pagamento financeiro. 2%. 2%. A gente tem um programado físico de R$ 483,00, pontos de atenção cofinanciados, e como a gente teve apenas a publicação de resoluções sem nenhum pagamento, por ser um incentivo novo no que o Estado nunca passou, na priorização ele perde a pontuação, porque a gente, como nunca passou, os municípios são menos dependentes desse recurso em relação às outras políticas, não que seja um recurso muito importante, mas por conta da crise financeira a gente não está conseguindo contemplar, então a meta física está a zero. Em relação às restas a pagar, no âmbito desse programa a gente teve um pagamento de R$ 213 milhões, então acaba que realmente o pagamento dos restos a pagar também na priorização, até pelo critério da temporalidade a gente tem que priorizar. em relação ao programa de assistência farmacêutica, a gente tem três ações, a primeira ação que é o abastecimento de medicamentos básicos, que está contemplando a estratégia de regionalização da assistência farmacêutica, a gente tem um crédito inicial de R$ 115 milhões, um crédito autorizado de R$ 150 milhões, também teve suplementação nessa ação, então assim, é realmente uma ação bem controversa, que a gente tem sempre suplementação, mas o financeiro não acompanha esse crescimento do orçamentário, então o que dificulta ainda mais a nossa execução. Uma despesa empenhada de R$ 97 milhões, um pago financeiro de R$ 24 milhões, então um percentual de 16% de pagamento financeiro nessa ação em relação ao autorizado. Então grande parte dessa baixa execução é um atraso no pagamento dos fornecedores, devido a questões operacionais de emissão de noto fiscal e também por conta da condição financeira do Estado. Os valores gastos em sua grande maioria até então foram repassos para os municípios que aderiram à regionalização da assistência farmacêutica. Então a gente tinha um programado físico de 261, a gente já está conseguindo chegar em quase todos os municípios com essa estratégia, a gente conseguiu mesmo provar que é o melhor modelo para a situação atual. Então é executado o físico de 847 municípios que já aderiram à política. Agora a próxima ação que é o programa de fortalecimento da assistência farmacêutica. A gente tinha um crédito inicial de 80 milhões, um crédito autorizado de 102, uma despesa empenhada de 27 milhões e um pago financeiro de 382. Então um percentual muito baixo de execução financeira. Essa ação prevê um incentivo para custeio das farmácias e recurso para implantação de reforma de farmácias, além de contratos de sistema de informação. Então o desempenho crítico deve ser tanto ao atraso da publicação da resolução que saiu agora na CIP de dezembro, tanto para a construção de almoço xerifado quanto para o incentivo da farmácia. E parte das despesas foram executadas na ação 4537, que é a questão de algumas adequações físicas de farmácias das regionais. Claro, presidente. Poliana, desculpa, mas é fundamental. Só para ficar claro para mim, então o incentivo do farmacêutico, aquele que a gente mandava para pagar o farmacêutico na rede, nenhum foi esse ano. Zero. Alguma questão de resto a pagar, mas dois exercícios correntes, não. Só resto a pagar mesmo, que a gente já estava com parcela pendente. Então, fora isso, questão de contratos também, da Prodeng e do CIGARF, que são contemplados nessa ação. O CIGARF está no ar, não? Está no ar. Abastecimento de medicamentos especializados. A gente tinha um crédito inicial de R$ 366 milhões, um autorizado de R$ 393 milhões, uma despesa empenhada de R$ 301 milhões e o pago financeiro de R$ 56 milhões. Então, com uma execução de 14%. E aí, atraso no pagamento dos fornecedores devido às restrições financeiras. Então, com pagamento de 14%. O programado físico de 28 farmácias abastecidas, que são as farmácias das nossas regionais, com todos os componentes, em dia, a gente está com uma execução física por conta dessa questão da dificuldade de pagamento de fornecedor com 21 farmácias abastecidas. Em relação à R$ 2, a pagar, que é aquela questão. Então, a grande parte dos recursos repassados no programa de assistência farmacêutica são de exercícios anteriores de R$ 229 milhões. Então, a questão do incentivo da assistência farmacêutica está dentro dos R$ 34 milhões que antes estavam dentro dessa ação de medicamento básico. Ficava tudo dentro dessa mesma ação. Então, de R$ 34 milhões. Então, o programa regulação, que é também um programa bastante finalístico para a secretaria, a gente tem duas ações, que é a gestão das centrais, que é uma questão mais operacional de gestão mesmo, que é a manutenção das treze centrais funcionando. A gente tem um crédito inicial de R$ 50 milhões, um autorizado de R$ 52 milhões e uma despesa empenhada de R$ 28 milhões, com pago financeiro de R$ 11 milhões. Então, com uma execução de 22% do financeiro em relação ao pago. Então, as treze centrais estão sendo mantidas. Em relação à última ação aqui, é a gestão do recurso financeiro, que é os recursos de PPI. a gente tem R$ 993 milhões de crédito inicial, uma autorizada de R$ 1,258 bilhões. Então, aqui envolve grande parte de recurso federal também. Despesa empenhada de R$ 975 milhões e um pago financeiro de R$ 793, com uma execução de financeiro de 63%. A meta física era R$ 1.271 prestadores de serviços públicos de saúde pagos e um desempenho físico de 130% em relação à meta programada. Em relação à R$ 1 a pagar, a gente teve um pagamento de R$ 72 milhões no âmbito desse programa. Agora, em relação à política estadual de atenção hospitalar, a gente tem duas ações. Uma ação que é principalmente para as obras dos hospitais regionais, então, uma ação total de investimento que fica realmente abaixo nos critérios de priorização por ser ação de investimento, não ser algum serviço dependente muito do recurso estadual para funcionar. Então, a gente tinha um crédito inicial de R$ 110, a gente já cancelou grande parte desse recurso, por não ser, por conta do contexto, não ser a prioridade de pagamento. A gente está com crédito autorizado de R$ 100 mil apenas. Então, os produtos da ação são os hospitais beneficiados com recursos para execução de obras. Então, em 2016, a gente, pelo Pacto do Cidadão, a gente pactuou com o governo a priorização da execução de quatro hospitais que já estavam com a obra mais avançada, Uberaba, que foi concluído, Teoflotone, Valadares e Divinópolis. Os recursos destinados aos hospitais de Valadares e Teoflotone foram alocados em uma ação intrassementária com a CETOP, então, não estão dentro dessa ação. A gente alocou por ser mais fácil a execução direta pelo DEOP. E os recursos, basicamente, os recursos dessa ação ficaram para o hospital de Uberaba e Divinópolis. E, pelo grande volume de restos a pagar que tem nessas ações, a gente resolveu remanejar o orçamento para outras ações, para poder executar primeiro o restos a pagar e, caso seja necessário, em 2018, a gente utiliza o orçamento do exercício corrente, até para diminuir a bola de neve. Deixe-me só fazer um questionamento aqui que eu não entendi. A implantação dos hospitais regionais estava previsto um crédito inicial de 110 milhões. Sim. O crédito autorizado foi de 100 mil? A gente cancelou o orçamento dessa ação pelo grande volume de restos a pagar não executados que existem no âmbito dessas obras. Então, não tem mais o programa, o programa não vai dar continuidade. Tem um grande volume de restos a pagar que a gente priorizou executar os restos a pagar para não ficar aumentando a bola de neve e executou mais recursos em 2018, para a gente tentar diminuir essa distância entre o orçamento e o financeiro. Mas você tem o dado do um bi tanto de restos a pagar? Quanto foi pago nessa ação? Tem. R$ 59 milhões, R$ 51 milhões, somando tanto a questão do PROSP quanto a questão de obra em relação à obra é R$ 12 milhões. R$ 12 milhões. R$ 12 milhões. Isso, no resto, é pagar de R$ 16 milhões? Sim. R$ 15 milhões, R$ 16 milhões. R$ 15 milhões, R$ 15 milhões, R$ 14 milhões. De R$ 12 milhões a R$ 16 milhões. Então, pode ter alguma coisa lá de trás. E aí, também, dentro desse programa, a gente tem a política hospitalar em si, que é o PROSP incentivo, o PROSP gestão compartilhada, fica dentro dessa ação. A gente tinha um crédito inicial de R$ 386 milhões, A rede complementar, isso está na urgência, não está aqui, não. Não está aqui, está na urgência. Está na urgência. E na rede Cegonha tem uma parte também. Então, a gente está com R$ 376,00 de crédito inicial na política hospitalar, com crédito autorizado de R$ 420 milhões, uma despesa empenhada de R$ 391,00, um pago financeiro de R$ 177,00, então, com uma execução de 42% financeiro em relação ao autorizado. Um programado físico que era de R$ 170,00, hospitais beneficiados, com uma execução de 151, então, com 88%. Então, a grande realização, realmente, desse ano foi a conclusão do Hospital de Uberaba, pelo menos um hospital a gente conseguiu concluir. É isso, gente, que a gente tinha para colocar, a gente trouxe igual que eu coloquei os principais programas, mas a gente está à disposição para responder de todos os demais. Está bom? Obrigada. Muito obrigado, Pauliana, pela sua presteza. Eu vou voltar, um momento, deputado, eu vou voltar a palavra ao doutor Nalto para que ele possa concluir essa parte da apresentação e, posteriormente, nós estaremos, temos que ouvir os outros órgãos aqui presentes, mas eu vou passar para o doutor Nalto e estou deixando o doutor Renato à disposição para que ele possa usar da palavra no momento em que ele achar necessário, devido a compromissos assumidos, a gente sabe disso. Então, doutor Nalto, você pode continuar, por favor. Bom, a apresentação da Pauliana aí mostra bem a situação e a evolução financeira que a Secretaria de Saúde se encontra. Não é novidade a situação financeira do Estado, nós estamos fazendo um decreto de calamidade financeira em curso e é verdade que, em 2005, nós tivemos um fluxo financeiro, que foi um fluxo, dentro da situação que nós vivemos hoje, eu considero um fluxo muito bom. Em 2016, nós já tivemos um decréscimo muito grande de aporte financeiro e, no ano de 2017, nós estamos vivendo o ápice da falta, realmente, de recursos. O que é que acontece? Quais as nossas preferências, digamos assim, nesse momento? Nós estamos vivendo uma situação, para vocês terem uma ideia, no mês de novembro, o que nós tivemos de liberação de financeiro, que não foi muito, do que nós comandamos de pagamento, a se efetivar o pagamento, eles demoraram 20 dias. A Fazenda nos autorizou a abrir o Ciaf e o Ciaf ficou fechado no mês de novembro, mais de 20 dias. Praticamente, o mês inteiro, o Ciaf ficou fechado. E aí, nós vivemos naquela situação, o que é que nós fazemos? O que é que nós temos para pagar? O que é que nós temos de recurso? E a situação, hoje, no ano de 2017, e, especialmente, nesse mês de dezembro, que é o mês crítico que nós estamos passando, difícil de sobreviver financeiramente, é a questão hospitalar. Nós temos que dar preferência para a questão hospitalar. Nós estávamos, até o mês passado, com fornecedor atrasado desde outubro. Então, dos acertos que nós fizemos com a Fazenda, nós colocamos agora, acertamos até dezembro de 2016. Então, nós estamos com 12 meses, agora, de atraso com fornecedor, que nos dificulta a compra de medicamentos e, sendo que tem muitos medicamentos que são necessários e que nós não podemos fazer a compra dele, porque tem a questão também da ordem cronológica que nós temos que seguir. Nós temos aí, desses programas todos, o que é que nós priorizamos? Proosp, que mesmo assim está atrasado, o Rede Resposta, SAMU, que está atrasado. Atenção básica, infelizmente, nós não pagamos nada esse ano, porque era uma opção que nós tínhamos, não pagar atenção básica para que a gente pudesse colocar, deixasse o CAI funcionando, pagando o CAI, medicamento, atenção, assistência farmacêutica aos municípios, que também nós conseguimos pagar agora, estamos com um passivo pequeno. Então, são assim, são opções que nós estamos tendo que fazer. Aí, você fala assim, poxa, você vai aumentar o seu passivo? Infelizmente, nós vamos aumentar o nosso passivo, mas dentro da função da Secretaria de Saúde que nos cabe, que é de cumprir orçamentariamente os 12%, e esse nós vamos atingir tranquilamente, dentro dos programas, dentro das pactuações que nós fizemos. Mas, assim, desse período que nós estamos, acho que um dos momentos que eu estou com a esperança maior é esse. Por quê? O ano de 2018, a perspectiva é muito melhor do que nós vivemos agora. O que nós temos para 2018 que pode ser diferente de 2017? Essa é a informação que a Fazenda nos passa de perspectiva. Nós temos o IPVA que não vai estar tão comprometido como esteve em 2017. O IPVA de 2018, ele vai estar mais disponível. Nós temos a questão que foram aprovados esse ano o reajuste de impostos, que eles valem a partir de janeiro. Então, nós vamos ter um aumento de arrecadação com esse reajuste dos impostos. Tem a questão da securitização. O presidente disse tão bem aqui que o governo está lutando para conseguir para que paguem o 10º e também uma parte para que vá para a saúde. E temos também a questão da lei Candir, que há uma esperança que venha recurso para o Estado. Então, 2018, a perspectiva é muito melhor. Até porque você pode passar com o resto a pagar até o último ano. No último ano você tem que fechar. Então, a Fazenda vai ter que, no ano de 2018, quitar isso para poder fechar o mandato atual. Então, a situação realmente é crítica do ponto de vista financeiro. Eu concordo com o deputado que o ideal seria nós termos os 12%. se a gente tivesse 12%, eu vivia o mundo ideal. Estava tranquilo, nós não teríamos nenhum problema. Porque, na verdade, ninguém quer deixar de pagar nada. Ao contrário, a gente está lá, a ideia nossa é de criar mais coisas, é poder aumentar os recursos para a saúde que a gente sabe da necessidade. Mas, a situação do Estado, nós estamos vendo que o Estado está sem recursos para pagar o 10º. terceiro. Então, ele faz a opção primeiro pela folha, aí ele segura, ele fecha o SEAF para poder pagar a folha. Aí você vai na educação, fala, mas a educação tem que cumprir 25%. Mas os 25% da educação, basicamente, está dentro da folha. Ele é quase consumido com a folha de pagamento. Sobra para quem? Infelizmente, sobra para a saúde. Porque, como não sobrou recurso, a saúde é que fica prejudicada. Eu não considero que não seja uma prioridade de governo a saúde. Eu acho que não tem governo que não vá querer dar prioridade à saúde. Eu tenho certeza que a nossa também é isso. O secretário Sábio Souza Cruz, toda a nossa equipe, o governador, a intenção nossa é de pagar todos os programas, é que não haja atraso. Mas, infelizmente, a situação financeira que hoje, já se fala, o país, a maioria dos estados, se não todos, estão com problemas, uns mais, outros menos. A gente vê estados realmente de calamidade total, de incapacidade total de pagamento. E a perspectiva nossa é realmente que esses compromissos que a Fazenda assumiu com a saúde para 2018, ele se efetive. E aí, volto a repetir, o IPVA menos comprometido, com mais recursos de IPVA, a questão da securitização, o aumento de arrecadação com o reajuste e o aumento dos impostos que foram aprovados esse ano, para que a gente possa, no ano que vem, já no início de janeiro, colocar essa questão, principalmente, hospitalar, que é que mais me aflige. e eu confesso para vocês que eu passo todo dia, é uma aflição danada. Toda manhã, minha primeira ação é entrar em contato com a Fazenda, saber o que vai ter de liberação para a saúde, saber se o CEAF já está aberto, para, no mínimo, a gente colocar essa questão hospitalar em um patamar mais tranquilo, que é o que nos aflige, porque a gente sabe que o hospital, esse, não pode parar, a gente tem a questão de medicamento, que é uma questão séria, o doutor Renato Dresch está sempre aí com a gente, com essas questões, mas o problema mesmo é a incapacidade de pagamento do momento, é falta de fluxo financeiro, é falta de caixa. Ora, se a gente conseguir ter esses 12%, seria ideal, mas é como eu disse aqui no início, a prioridade do governo se fecha o CEAF para a folha de pagamento, aí fez o contingenciamento para a folha de pagamento depois que se abre para poder fazer esses pagamentos, então essa é a real situação que vivemos hoje. Eu agradeço ao doutor Nalto, nós entendemos, a gente, claro que você fica sensível, preocupado, a gente está aí vivendo esse momento, mas é importante, Nalto, que o governo entenda que a saúde não é fundamentada apenas em um pilar, o pilar do hospital, claro que ele é mais urgente, ele chama mais atenção, as pessoas sofrem mais, a imprensa dá mais destaque, uma pessoa na porta de um hospital às vezes faz um escândalo, vem a grande mídia, filma, vem boletim de ocorrência em cima do médico, vem o Conselho Regional de Medicina fazendo indicativos de impedimento ético dos hospitais, até a Santa Casa de Montes Claros já tem o indicativo do impedimento ético, para que os médicos, indicando os médicos, olha, o Conselho Regional de Medicina não recomenda trabalhar no pronto-socorro tal hospital por falta de condições profissionais, está acontecendo isso em todos os hospitais de Minas Gerais, então a situação ela é efervescente, ela é dramática, mas nós não podemos, por exemplo, a questão da urgência e emergência, urgência e emergência não é só na porta de entrada do hospital, o SAMU, Nalto, o SAMU parece que já tem três meses de atraso do SAMU, as ambulâncias estão parando, estão parando por falta de combustível, os postos de saúde não querem fornecer mais combustível para que as ambulâncias andem, porque, como, imagina você dono de um poço, chega lá, abastece, vai abastecendo, um mês, dois meses, três meses, chega um volume enorme de, não, não vamos fornecer mais não, ah, mas é para, é para urgência e emergência, mas, e eu, como é que eu vou fazer? Eu tenho a família, eu tenho meus funcionários para pagar, então, está parando o SAMU, está parando a urgência e emergência, essa questão da rede de resposta, né, na porta dos hospitais de urgência e emergência dos hospitais, está atrasado, parece que saudaram alguma dívida, então, eu estou querendo chamar a atenção disso, porque a minha tese, a minha tese é esta, 12%, isso é preceito constitucional, está aqui a representante do Tribunal de Contas, e daqui a pouquinho ela vai nos responder, o seguinte questionamento, se um prefeito não cumprir o mínimo constitucional, o que acontece com o prefeito? e o Tribunal de Contas, de uma maneira muito estranha, muito estranha, a maioria dos conselheiros são oriundos dessa casa, são deputados, acostumados a fiscalizar o poder executivo, eles permitiram que o Estado não cumprisse os 12%, qual a explicação lógica para isso? Eu estou chegando à conclusão de que membro do Tribunal de Contas não pode ser político, não pode ser político, abre uma vaga aqui, essa casa fica efervescente, pedindo voto para poder sair, alguém sair daqui para o Tribunal de Contas, eu repito, membros do Tribunal de Contas, nós vamos procurar trabalhar nisso, Antônio Jorge, doutor Geraldo Pimenta, para que membros do Tribunal de Contas tenham que ser técnicos, eles não podem ser políticos, não podem ser ex-deputados, está errado, sabe por quê? porque não estão fiscalizando, eles usam o peso muito forte em cima do próprio do prefeito, que se aplicar 14,98%, ele fica inelegível, ele vai para o balaio de ficha suja, e não pode assinar convênio, fica inadimplente, tudo, e o governo do Estado pode aplicar apenas 50%, e pelas aplicações aqui que a Poliana mostrou, se juntar tudo isso aí, Poliana, não vai bater a casa dos 40%, 40% só, porque todos, está tudo sendo jogado para frente e resta pagar, e eu quero ver o que vai acontecer no final de 2018, 2018, aí eu quero ver essa complacência do Tribunal de Contas, não pode, não tem jeito, está aqui um juiz, um desembargador, ele tem que fazer cumprir as leis, o Tribunal de Contas não está cumprindo as leis, porque está deixando aí os nossos prefeitos, com a corda no pescoço, todos eles pagando a parte deles e a parte do Estado, o Tribunal de Contas não está fiscalizando os recursos que saem do Governo Federal para o Governo do Estado para repassar os municípios, você chega lá no ministro, o ministro fala assim, nossa parte está certa, não estão devendo um centavo a Minas Gerais, e onde é que está indo esse dinheiro? você vê as UPAs paralisadas, 67 UPAs, 220 unidades básicas de saúde paralisadas, e você chega lá no ministro, não, nós já mandamos dinheiro lá para o Estado, então são muitas interrogações, vai chegar a hora da senhora poder nos dar essas explicações, muito obrigado, viu Nalto, eu fico sensibilizado também, eu te conheço, eu sei que você sofre junto com tudo isso, mas a nossa intenção, a minha intenção é fortalecer a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde está se transformando em uma secretaria de segunda categoria, porque não tem força para poder chegar e olhar de olho no olho do secretário de Fazenda e falar, bater na mesa, eu quero os meus 12% aqui, como é que pode parar uma emominas, doutora Júlia? O trabalho que você faz, como é que pode, essa questão da FEMIG, que está uma vergonha, então tem que ter, eu sei que o senhor vai ter, eu espero que o senhor possa ser alçado o cargo, mas pode ter certeza de que vai ter muita gente contra, sabe o quê? Porque o senhor tem personalidade, o senhor tem moral para isso, e o que está faltando é moral para poder chegar perto do secretário de Planejamento e secretário de Fazenda e exigir que os recursos venham para as secretarias. Essa desculpa, a secretaria, de educação tem força, sim, sabe por quê? Porque agora que a professorada começa a parar, vem para a porta da escola, faz tremer o palácio lá das Mangabeiras, tem medo de professor, agora está aí o coitado do médico, está aí o coitado do funcionário da saúde pública de Minas Gerais, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, todo mundo com o salário lá embaixo, pequenininho e ninguém fala nada. Então, o desmerecimento da saúde começa nos seus funcionários que estão uma vergonha, os salários dos funcionários. E eu não vejo aqui nenhuma bandeira da CUT, do Cine Saúde. Antigamente, eu queria que fazia uma reunião dessa aqui, estava todo mundo lotado aí, balançando bandeira vermelha para lá e para cá. Hoje você não vê nada, um silêncio incomodador esse silêncio da Central Única dos Trabalhadores, que está vendo aí o salário sendo pago em três parcelas, quatro parcelas, ameaçando de não pagar o décimo terceiro e você não vê ninguém da CUT. Isso dói na gente. Estava lá no plenário, estava jogando sapato na gente, jogando moeda na gente, e compara os governos passados. E hoje você está vendo isso aí. O dia foi uma bandeirinha da CUT, desse tamanzinho. Estava lá pendurada. precisava até de binóculo para você ver a bandeira da CUT. Então, o que eu quero mesmo, o que nós queremos, Nalto, é que a secretaria seja respeitada. Tem que ser respeitada. O secretário de fazenda não pode ficar mandando troco para a secretaria de fazenda. Isso aí reflete lá embaixo, lá em cima. Lá nos municípios, lá nos hospitais, lá nos SAMUs. Imagina se parar o SAMU aqui de Belo Horizonte. O que vai acontecer? Quantas pessoas vão morrer? A questão da judicialização, que a Poliana não falou, o doutor Renato está aqui para a gente poder trocar nesse assunto. Eu acho que era muito importante, porque nós estamos vendo aí que a fila da judicialização está quase igual ao tamanho da fila do SUS. O juiz dá uma sentença, paga-se, forneça-se, e chega lá, bate lá, entrega ao secretário, e não está cumprindo a ordem judicial porque não está tendo dinheiro. Então, a minha intenção é essa, Nalto, você me perdoe falando dessa maneira, mas eu quero ver essa secretaria respeitada. Nós deveremos de ver essa secretaria respeitada. E não está, infelizmente. Posso completar? Pois não, doutor Nalto. Só para complementar aqui, a questão do SAMU, quando eu falei de rede hospitalar, rede urgência, emergência, ela está incluída nisso aí, dentro das nossas preferências. E não quer dizer que nós não damos preferência às outras coisas, não, é a escolha de Sofia mesmo. Exatamente. E a questão também do tribunal, a secretaria está cumprindo com a parte dela que é a questão de empenhar os 12%. E aí, pelo que eu sei, a gente tem até o final do mandato para que se cumpra o financeiro também. Então, a questão do empenho que a secretaria de saúde tem que fazer, nós estamos fazendo. Eu concordo com as suas palavras. Não estou discordando disso, não, eu estou apenas extravasando um pouco essa revolta que está aí pelas ruas, nas portas dos hospitais. dos pós-saúde, os carros quebrados, o prefeito vai mandar um paciente aí, coitado. Os pacientes de hemodiados, gente, vocês precisam ver que dó, que judiação que faz com esses pacientes de hemodiados que estão lá no município, tem que andar três vezes por semana, 300 quilômetros, coloca um coitadinho desse dentro de táxi, porque não tem um carro digno para poder mandar as pessoas. Passa um dia na sala de hemodiados, vocês vão ver o sofrimento. a pessoa sendo depurada no seu sangue, limpa o seu sangue e sai dali combalido, entra num carrinho de novo, viaja 300 quilômetros que não tem conforto. É isso. É triste. Eu vou passar. Só para me encerrar aqui, a questão do recurso federal, o recurso federal, o governo federal realmente está nos passando e ele está sendo repassado integralmente. O UPA está recebendo, TRS, que é a terapia que o senhor acabou de dizer, está sendo repassado. Então, todo recurso federal e é verdade, o ministro, ele está com o pagamento em dia, a União está com o pagamento em dia e nós estamos repassando. O que é gestão plena vai direto para os municípios e o que é gestão estadual nós estamos repassando. Pela, presidente, eu queria ainda, antes da... Não vamos tocar no assunto, não, porque a gente, eu falo assim, para a gente poder essas respostas, eu gostaria muito de ouvir a doutora Júnior, de ouvir o pessoal, para a gente poder consolidar... Mas antes de passar, a doutora Júnior, presidente, peço a vossa licença, porque eu queria me dirigir para a Poliana. Poliana, no recurso da assistência farmacêutica, é curioso como é que os números cabem em tudo, nós temos uma meta de 300% do ponto de vista física, e uma meta financeira muito baixa. E eu queria entender, porque, com a mudança da lógica da descentralização para os municípios, quer dizer, o nosso recurso estadual da composição tripartite do financiamento dos medicamentos básicos, então, eram 300... Está arriscado aqui, 3 bi... Não, não. O medicamento básico era 115 milhões inicial e 150 autorizados. exato. Então, e, ao final, pago 24. Sim. Então, o Estado, antes, reunia o dinheiro da União e dos municípios e fazia compra. Sim. Muita ineficiência, a gente sempre teve muita ineficiência nesse setor. E, agora, foi feita, então, a ideia da descentralização. Sim. Então, os municípios pegaram aquela mexaria que eles tinham, pequenininha, perderam escala para comprar, que todo mundo já imaginava isso. Mas a gente faz registro de preço, então eles podem aderir... Mas aí nem sempre o prefeito adere, mas, enfim. Mas aí, esse pacto que vocês fizeram, mudaram a lógica, induziram o município a assumir um novo papel, mas o dinheiro do Estado só foi repassado 16%. o doutor Nalto pode colocar que nesse mês a gente já pagou mais, não é, doutor Nalto? Esse é o dado até 5 de dezembro. Até 5 de dezembro. Então, a gente conseguiu já... E tem questão de restos a pagar também que foram pagos. Olha, enfim, tá bom. Vamos, então, passar a palavra para a nossa presidente da Fundação Imominas, Imominas, a doutora Júnia Mourão Sioff, para que possa fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa, agradecer a possibilidade de estar aqui falando um pouco sobre a Fundação Imominas. Queria até responder ao presidente Carlos Pimenta em relação à nossa homenagem ao doador. Isso é muito importante, porque a Fundação Imominas precisa do doador de sangue para que a gente consiga fornecer sangue para todos os serviços. E essa homenagem, a gente faz uma premiação com um certificado, é um certificado de papel que eles são diplomados pelo número de doações. E isso é muito gratificante, porque, na verdade, é uma homenagem, não tem uma premiação física nem nada, porque a doação tem que ser voluntária e ela é altruísta e voluntária, mas a gente tem doadores que têm mais de 40 doações, nós já temos doadores que têm mais de 70 doações no Estado e que permanecem fidelizados porque acreditam no trabalho que a gente faz para trabalhar esse sangue para fornecer para os pacientes. Então, eu queria aproveitar e agradecer a todos os doadores do Estado que comparecem a unidade de Hemominas. Bom, o nosso relatório, como a própria Poliana disse, a gente fez um resumo também do que a gente fez durante todo o ano. Hemominas é uma instituição que a maioria do recurso financeiro é ligado à folha e pagamento de fornecedor para aquisição de insumos. Nós vamos falar de alguns programas, então, o principal que é o de assistência hematológica e hemoterápica, que é o desenvolvimento do programa do sangue, nós temos como indicador o número de hemocomponentes produzidos. Então, a gente tinha uma programação física de produzir 696 mil hemocomponentes, entre concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, e conseguimos produzir 665 mil hemocomponentes com uma execução física de 95,43%. Nós não temos uma questão tão acentuada da parte orçamentária e financeira. Hemominas é uma instituição que tem o apoio da Secretaria de Saúde e também da Secretaria de Fazenda. A gente, então, tem executado as nossas ações com a aquisição dos insumos que são, na maioria, importados para garantir que a gente consiga ter essa atividade. Então, a gente teve mais de 300 mil candidatos à doação com mais de 230 mil coletas de bolsas de sangue nas nossas unidades e também com a realização de coletas externas. E, dentro do que a gente produziu, a gente transfundiu aproximadamente 661 mil hemocomponentes. Então, é importante que vocês observem que a gente faz um trabalho de coletar e de produzir aquilo que a gente vai utilizar minimizando a perda do sangue doado. E isso é que, às vezes, faz com que a meta não chegue a 100%, porque a gente faz de acordo com o estoque, de acordo com a necessidade. E os exames realizados, são quase 5 milhões de exames para liberar esses componentes sanguíneos. Nós temos também um ambulatório onde a gente faz a consulta de pacientes hematológicos, principalmente com a doença falsoforme e hemofilia. As ações qualitativas que a gente faz, então, é o atendimento ao candidato à doação, com a realização das coletas de sangue total e a férias. Faz as coletas externas em parceria, todas as vezes, com municípios e com instituições ligadas à área de saúde e também à área de educação. fazemos a triagem sorológica e de biologia molecular e imunomatologia de todas as bolsas. Toda vez que o doador realiza a coleta, todos os testes são feitos novamente. Temos o atendimento aos pacientes e ainda fazemos um acompanhamento e um monitoramento de todas as transfusões para avaliar os eventos adversos da transfusão e fazemos o programa de hemovigilância. Tanto dos pacientes, quanto dos doadores. Em relação ao nosso centro de tecidos biológicos, temos em funcionamento o banco de medula óssea e o banco de sangue de cordão umbilical, que são os da primeira etapa do CTBio. E temos um acompanhamento desde que esse centro começou o seu funcionamento. a gente vê que vem sendo um número progressivamente de pacientes atendidos. E o nosso atendimento depende realmente da demanda e da necessidade dos pacientes. A gente coleta as medulas para todos os pacientes que fazem autotransplantes em Belo Horizonte, em Montes Claros, em Juiz de Fora, em Uberaba. e, com isso, a gente tem, já conseguimos em 2017, até outubro, 331 bolsas. E isso significa uma execução de 125,57% do que a gente tinha programado. E isso a gente faz uma previsão de acordo com a série histórica, mas vai aumentando gradativamente à medida que os serviços vão realizando transplantes. Então, essa nossa série histórica vai de acordo com o que a assistência clínica e hospitalar faz de demanda. A gente tem o banco de sangue de cordão umbilical, que é principalmente criopreservação. Vocês observam que a gente teve uma quantidade maior de bolsas coletadas em 2015 e 2016, mas que consiste no período em que a gente estava validando o processo da criopreservação de sangue de cordão. A gente precisa de ter cordões com um número significativo de células-tronco para que ele possa realmente ter efetividade na transfusão. E, a partir do momento que a gente validou, então, a gente já coleta só aqueles cordões e só processa aqueles cordões que realmente já vão ter uma viabilidade. Então, por isso que tem essa redução, mas está dentro do esperado, está dentro do que a rede Brasil Corte considera como referência. No CTBio, a gente, então, já tem aí, vocês estão vendo as áreas lá, os tanques de armazenamento dessas medulas e do sangue de cordão. Nós temos uma equipe muito qualificada e, para a segunda etapa, que é uma construção, que já está com um projeto com o DR, vai ter o banco de sangue raro, os tecidos músculos esqueléticos, tecidos cardiovasculares. E o banco de pele, o banco de membrana amniótica, nós já tivemos a publicação do edital da Sala Limpa, que vai possibilitar, a gente acredita que no ano de 2018, provavelmente mais no final do ano, porque tem essa adaptação de infraestrutura e de equipamentos, a gente já vai começar a validar esse processo de coleta de pele, principalmente de membrana amniótica. A membrana amniótica vem junto com a coleta do sangue de cordão. A gente já tem feito pesquisa e trabalhos nesse sentido para que a gente possa também fornecer membrana amniótica, que utiliza tanto em pacientes com queimaduras e com procedimentos de cirurgia plástica corretiva, quanto do atendimento oftalmológico também como curativo. a gente acredita que no final de 2018 a gente já vai conseguir fazer essa oferta para a população. A gente tem ainda na área de construção e ampliação, é muito mais, eu já falei isso da outra vez que a gente apresentou, é muito mais uma manutenção das áreas que a gente tem para garantir o atendimento, para ter um conforto para o paciente e para os doadores. Então, são atividades simples de manutenção das áreas, mas a gente conseguiu atender 25 unidades da Imominas, ou seja, praticamente todas as unidades tiveram alguma ação de reforma ou de manutenção, com uma execução de 138% da nossa execução física, e são os serviços que a gente faz para que os doadores e os pacientes possam ser bem atendidos. É o que eu queria apresentar, eu sei, a gente tem um Estado, está numa dificuldade financeira, mas a situação estratégica da hemoterapia e da doação de sangue, até por causa do nosso atendimento, a gente atende a praticamente 97% de todas as transfusões no Estado, a gente tem sido poupado e tem tido realmente uma ação da Secretaria de Estado e do governo de Estado para que a gente consiga executar as nossas ações. Muito obrigada a todos, era o que eu tinha para apresentar, estou aberto a perguntas. Muito obrigado, doutora Júnior. Eu entendo que a Hemominas, ela é essa exceção à regra que a gente está vendo aí, devido, talvez, à credibilidade que a Hemominas tem. O trabalho da senhora, que é um trabalho pessoal que a senhora faz, fantástico, eu sou um admirador incondicional do trabalho que a senhora faz diante da Hemominas e eu espero que essa programação de 2018 possa realmente acontecer, porque são projetos importantíssimos, coloca Minas na vanguarda dos hemoderivados, das hemoterapias, de preservação de tecidos biológicos e o que depender dessa comissão só pode contar com o nosso apoio, com o nosso incentivo e com o nosso testemunho do trabalho que a senhora, com toda a equipe, todos os membros fazem, que é reconhecido pela população, porque se não fosse uma empresa de credibilidade, uma fundação importante como é, pode ter certeza de que o doador fala, ah, vou lá nada, fazer o que, doar meu sangue aí, eles não estão fazendo nada mesmo, mas é o contrário, exatamente o contrário, parabéns. Vamos passar a palavra então à senhora doutora Délia Mara Vilani Monteiro, coordenadora de fiscalização e avaliação da macrogestão governamental do Estado, representando o conselheiro Cláudio Couto Terrão, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, só fique à vontade. Doutora... Doutora Délia. Doutora Délia. Sou coordenadora da área técnica... Chegue só um pouquinho o microfone, porque ele está sendo gravado, isso. mais perto um pouquinho. Sou coordenadora da área técnica que examina a macrogestão do Estado. Então, é sob essa perspectiva que eu posso dar a minha opinião. O relatório técnico que é feito na Cefange, ele traz as informações com acuidade. necessidade. Então, o que o colegiado vai entender a respeito desse relatório, quanto a isso, eles devem dar o seu veredito. Mas, ter certeza de que o relatório da área técnica reflete exatamente a gestão da saúde conforme ela ocorreu durante o exercício. é só isso que eu tenho a falar. Muito obrigada. eu acho que a análise técnica é isso. É números e as informações diante da legislação. É lei e números. Se os números batem com a lei, obviamente, nesse ponto, o relatório tem que ser o mais fidel digno possível. agora, o que a gente esperava, na verdade, do Tribunal de Contas do Estado é que o Tribunal pudesse exercer um papel mais forte nessa questão da fiscalização. Eu não retiro nenhuma frase, nenhuma palavra da minha impressão sobre o Tribunal de Contas, porque o Tribunal tem sido extremamente complacente. ele poderia estar emitindo notas técnicas, emitindo pareceres, estabelecendo prazos, porque, senão, ele é um órgão auxiliar dessa casa. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. O orçamento do Tribunal de Contas do Estado está contido no orçamento da Assembleia de Minas. É o percentual que vem para a Assembleia, você retira a parte do Tribunal de Contas. Infelizmente, a gente tem visto isso, eu falei com grandes conselheiros, grandes parlamentares, como Sebastião Novécio, como Doutor Viana, como Vanderlei Ávido, eu conversei com eles, porque eles precisam exercer uma fiscalização mais rigorosa. O que nós estamos fazendo nisso não é uma trincheira política contra o governo do Estado, nós estamos fazendo exatamente uma trincheira da saúde pública. E, quando o tribunal, ele emite um parecer técnico frio diante dos números e diante da legislação, tem a lei 141 que permite que se coloque restos a pagar, mas não fala quanto. Ora, se o Estado quiser colocar 90%, pode colocar. Nós temos aqui, doutor Renato, um projeto de lei que foi assinado por todos os membros da casa que estão tramitando e que eu não tenho nenhuma esperança de que ele vai prosperar, nós estamos limitando os restos a pagar em 20%. É razoável. O ideal seria 12%, 15%. A partir daqui, o governo é obrigado a executar a execução orçamentária e permitindo uma margem de 20%, porque, chegando ao final do ano, é difícil mesmo. Você fecha o Ciaf, abre o Ciaf, você tem aí o final de ano, aquela correria toda, fica alguma coisa, mas alguma coisa razoável na ótica da comissão é 20%. Eles estão colocando 50%. E, pelo poliano, está falando aqui, não vai chegar a 45% da execução orçamentária. Está errado? Não. Mas é correto? Também não. A lei permite. Ora, a lei está permitindo tanta coisa aqui, não é, doutor Renato? E é difícil. A lei permitiu que se desse um alvará de idoneidade, a chapa Dilma e Temer nas eleições passadas, diante de tanta roubaleira que teve, e onde está lá, o tribunal lá, o supereleitoral, permitiu que... Então, essa lei que a gente tem que questionar. Então, eu vejo aí o esforço de juristas, como o doutor Renato e muitos outros, que precisam efetivamente agir, mas tem aí esse jeitinho, essa válvula de escape que permitiram a lei 141 que se coloque até 90% do orçamento e resta a pagar. E o nosso projeto, não é, Antônio Jorge? Está aí, aos tranques e barrancos, e eu estou falando que eu não tenho... Está na mão de um médico, não é? Está na mão de quem? Do doutor Elio, o médico, o doutor Elio, o relator. É, o doutor Elio, o relator. Se eles vão... vão rezar, para ver se dá certo, para a gente poder colocar um fim nessa sangria. E aqui, o nosso papel é esse. Então, eu não tenho nada a contestar as palavras da senhora, só está sendo corretíssima, não é? Mas eu reforço a minha crítica à postura do Tribunal de Contas, que está aí ajudando a aprofundar mais a crise da saúde pública aqui em Minas Gerais. Muito bem. antes do doutor Renato, eu gostaria de ouvir o o senhor Fabrício Simões, presidente regional em BH, representando o presidente do COSENS, que é o companheiro Eduardo Luiz, que tem sido um parceiro indispensável da Comissão de Saúde e essa briga homérica que nós estamos tendo aí em favor da saúde pública de Minas Gerais. O conselho tem sido muito correto, muito presente, muito firme. Então, o senhor está com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, desembargador Renato Dresch, companheiro de comitê, coordenador do nosso comitê de judicialização. Bom dia, doutor Nalton, colegas da secretaria. Bom dia a todos. Bom, estamos aqui representando o nosso presidente Eduardo, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, para trazer um pouquinho também da realidade dos municípios. como que os municípios têm sido afetados em relação a essa grave situação financeira que a saúde do Estado vem vivendo. Eu tive a oportunidade de estar participando da gestão até dezembro de 2016 da gestão estadual. Então, conheço bem a realidade que o Estado passou e vem passando nesse momento, mas acho que é importante a gente colocar porque a grande consequência dessas ações ela acaba ocorrendo nos municípios mineiros. Eu separei algumas situações aqui e eu queria começar pelo gasto dos municípios. Realmente, nós estamos passando a média dos 30% dos gastos, principalmente aqueles municípios menores. A gente sabe que o Estado de Minas Gerais tem uma característica, se eu não estiver errado, acho que mais de 90% dos municípios mineiros têm menos de 20 mil habitantes. Então, esses municípios dependem quase que exclusivamente da atenção básica. E até na fala do Dr. Nalto, que teve que fazer uma escolha, Dr. Nalto, a gente compreende, mas esses municípios estão cada vez tendo que colocar uma quantitativa de recurso maior para manter os serviços básicos. Isso é muito preocupante e a gente brinca lá enquanto secretário municipal de saúde que a gente sofre bullying com os colegas secretários, porque os secretários de saúde cada vez mais têm que solicitar fazendo um pouquinho mais de recurso. Então, Dr. Nalto, esse aperto que o senhor passa lá, a gente passa também nos municípios para que a saúde receba um quantitativo maior de recurso. Então, é uma pressão que temos sofrido no município muito grande. Eu queria colocar atrelado a essa questão do gasto dos municípios, até mesmo uma discussão, Dr. Nalto, se a secretária de Estado pudesse pensar, Poliana, em relação aos indicadores, ao GECOM. O Estado tem mantido uma cobrança e um rigor em relação a essa cobrança e muitos municípios têm sido penalizados nesse momento. Acho que a gente podia fazer uma discussão, já que a gente está vivendo um problema financeiro grave, como manter esse rigor na cobrança em relação aos municípios. Acho que é um pensamento que a gente podia abrir essa discussão, porque, realmente, os recursos que estão vindo, o meu município mesmo, teve uma queda, por exemplo, na rede de resposta por uma exigência mais rigorosa da secretaria estadual. Ou poderíamos rever as resoluções que fazem esse tipo de cobrança. Eu acho que é importante também a gente abrir uma discussão não só do lado financeiro, acho que nós temos que abrir uma discussão do lado da gestão e do papel do Estado em relação ao SUS, em relação à operacionalização. Ou seja, qual é o papel do Estado ou o que o Estado se define em termos de atuação e de operacionalização das ações serviço-saúde? O que eu estou querendo dizer? A gente sente um pouco de falta dessa definição em termos de políticas. o Estado vai auxiliar mais. A gente teve um momento em que o Estado trabalhou muito na questão da atenção secundária, com o Centro Viva Vida, com o Iperdia e outros equipamentos, e a gente não viu essa sequência, doutor Nalto, e também não vimos uma outra alternativa. Eu acho que isso pode ser discutido melhor também em relação à configuração dessas políticas e à atuação efetiva do Estado de Minas Gerais. Em relação a isso, a gente tem que chamar atenção, eu queria chamar atenção da rede de urgência e emergência, mais especial ao SAMU. Região de Belo Horizonte, a gente tem 25% da população do Estado, podemos colocar assim. E, se eu não me engano, é Belo Horizonte e o NAI. Se eu não me engano, as duas macros que não tiveram implementado o SAMU. E isso é preocupante. A gente pega a principal região do Estado, até hoje a gente não conseguiu implementar de fato na região, não só em Belo Horizonte, mais o SAMU. E a gente gostaria que o Estado nos apoiasse muito, porque a gente sabe do histórico do consórcio, a gente sabe dos problemas que nós tivemos, mas isso tem feito muita falta para a região. A porta, onde colocar o paciente, a gente sabe da situação de Belo Horizonte que está sobrecarregada, então, assim, os municípios não têm para onde encaminhar casos gravíssimos e a gente fica muito apertado nos nossos municípios. Outra questão que eu queria discutir é a regionalização da assistência farmacêutica. A regionalização, os números foram apresentados aqui, eu acho que houve uma tentativa de mudança na distribuição dos medicamentos, da assistência farmacêutica no Estado, mas nós temos que discutir o modelo, não só a questão financeira também. Nós tivemos na última CIR na região de Belo Horizonte e nós tivemos representantes do nível central para discutir a falta de medicamentos que está acontecendo nos municípios. E nós chegamos até a uma conclusão junto com os técnicos do Estado em relação ao modelo. A gente sabe do esforço do subsecretário Homero, de toda a equipe, a gente conhece a competência de toda a equipe, mas a gente queria contribuir, o Cosemos queria contribuir muito dando esse feedback para o Estado e dizendo assim, infelizmente, hoje, o modelo da regionalização não tem contemplado eficientemente todos os municípios. Nós temos tido muito problema com o abastecimento de medicamentos. Explicar isso para a sociedade no município é muito complicado, porque explicar o papel dos entes federativos, a sociedade tem um pouco de dificuldade, o sistema não é único, como que o remédio está faltando e você vem me dizer que a culpa não é sua. Então, acho que cabe uma discussão em cima do modelo de regionalização, até pelo discutir a questão da logística dos fornecedores. Será que essa logística é o melhor caminho? Será que os fornecedores não contam realmente de atender um Estado nas dimensões que nós temos no Estado de Minas Gerais? Então, não foi colocado, doutor Naldo, só a questão financeira como um problema da regionalização, mas a questão de operacionalização também eu acho que nós temos que começar a discutir, porque realmente o desabastecimento tem a afetar diretamente os municípios. Uma outra questão que eu acho que é importante o Estado se posicionar também, nos dar uma resposta mais efetiva, seria em relação aos consórcios. Eu até confesso que eu tinha uma visão míope em relação a alguns consórcios. Mas, vendo do ponto de vista do município, a gente consegue ver principalmente os municípios menores, os consórcios, eles têm um papel fundamental para a manutenção de serviços, principalmente na média e alta complexidade, aliás, na atenção especializada. Muitos municípios sobrevivem e dão conta de dar uma assistência adequada aos seus munícipes, principalmente por parceria. Você imagina um município de 5 mil habitantes contratar um cardiologista, um nefrologista, um hematologista, um hematologista, ou seja, é uma coisa meio que quase impensável para a característica orçamentária e financeira desses municípios. Então, acho que ter um posicionamento mais efetivo em relação aos consórcios, acho que é importante. Nós temos bons e maus consórcios, acho que o objetivo é a gente priorizar os bons consórcios, claro, e vamos limpar os que não estão contribuindo ou os que não têm conduta adequada, mas que acho que é importante a gente repensar a situação dos consórcios no Estado, acho que é fundamental. Por fim, a judicialização. Doutor Renato, nós temos no comitê de judicialização discutido muito a situação dos municípios, porque, se falta financeiro, a necessidade é infinita. Se tem o financeiro, o recurso já é finito. As necessidades sempre vão sobressair ao recurso. Imagina, no momento que você não tem o recurso, aí as necessidades sobressaltam muito mais. Então, os municípios têm sido diretamente afetados. Eu acho que realmente é uma pena o Ministério Público não estar aqui, porque o Ministério Público é um dos principais provocadores hoje do Executivo, da gestão, e a situação atual tem feito com que os municípios fiquem na alça de mira principal, porque eles estão mais próximos. Então, a gente tem, por exemplo, casos de ações em que tem o Estado e o município, o Estado não consegue executar, o município, o gestor municipal, ele é sempre o foco daquela ação judicial. Eu acompanhei bem o núcleo de atendimento e judicialização, conheço a realidade, sei que a realidade não é fácil, doutor Nalto, mas esse fenômeno tem cada vez crescido mais no Estado e colocado os gestores contra a parede de uma forma muito preocupante e perigosa também na gestão municipal. Eu queria colocar esses pontos e pedir, dizer ao doutor Nalto que a gente entende a situação do Estado, mas a gente queria pedir um apoio realmente, fazer essa cobrança, o presidente Eduardo fez uma carta ao governador, e eu acho que é importante a gente começar a colocar, eu até brinco que na CIV, doutor Nalto, só tinha que ir acompanhado do secretário de Fazenda, porque na CIV a sua situação não está muito fácil. Mas a gente tem esperança que as coisas possam melhorar, mas a gente queria deixar registrado do ponto de vista dos municípios a dificuldade que essa situação do Estado tem provocado lá na ponta. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Pois não, pode sim. Bom, Fabrício, notei que esses quesitos que você... no final também? Da mesma forma, não deixar as perguntas no final e as respostas para o final também? Não, mas eu vou... Houve algumas perguntas aqui que eu acho que são interessantes. Questão de gestão, eu te garanto, nós estamos fazendo gestão. Agora, como que você vai fazer? Você vai criar programa se você não tem uma previsão financeira para você criar qualquer coisa? E responsabilidade? Nós estamos trabalhando hoje para que tal que nós temos de programa? Então, a gestão nossa hoje, infelizmente, é manter o que existe. A questão do SAMU é uma prioridade nossa, o SAMU regional. Só que você sabe bem que tem um consórcio que foi criado, os municípios, vários municípios aí de plente com consórcio, o consórcio está para ser dissolvido, tem ambulância do SAMU que vieram, que estão paradas lá. Qual que é o consórcio? O consórcio, como que ele chama? O Cias. O consórcio daqui do centro. O presidente dele hoje nos disse que ele é inviável, foram investidos recursos nesse consórcio, eu acho que tem que ser feita uma auditoria nesse consórcio, não acredito que ele vai ter condições de dar sequência a essa questão, mas é uma das prioridades nossas, é criar o SAMU da região central. A questão da assistência farmacêutica, essa eu vou estranhar até a sua fala, porque em Ciba eu não vi nenhuma reclamação quanto à questão da regionalização da assistência farmacêutica, ao contrário, eu vi elogios da regionalização, da descentralização dos recursos. Acho que é algo que a gente pode tratar na próxima Ciba também. E a questão do consórcio, também concordo plenamente, eu fui secretário municipal, mas os consórcios hoje em dia são geridos pelos próprios municípios, eles que contribuem, eles, o presidente do consórcio é um prefeito escolhido da região, e que a gente tem que, um Estado que puder fazer para fortalecer, nós estamos dispostos também. Muito obrigado. Presidente, só uma colocação, obrigado. Doutor Nauta, só na última Ciba foi colocado, o senhor não esteve presente, na última Ciba foi colocada a discussão sobre a regionalização e na nossa região de Belo Horizonte também, a gente fez na última Ciba uma reunião a pedido dos gestores para questionar alguns pontos da regionalização. Muito obrigado. Vamos passar a palavra ao doutor Renato Dresch, que é o nosso desembargador. Por favor, doutor Renato, pode utilizar a palavra o quanto for necessário. Presidente, deputado Carlos Pimenta, o secretário Nauta, deputado Wilson Batista, deputado Antônio Jorge, deputado Geraldo Pimenta. Eu vi que hoje realmente é um pedido do presidente do Tribunal de Justiça, realmente tem muitas tarefas, mas, de qualquer modo, sempre importante a gente ter essa presença, essa multidisciplinaridade, ouvir realmente como é que isso funciona. Eu não sou gestor, não sou profissional da medicina, mas eu julgo. Como julgador, você tem que ter essa interlocução para que eu possa compreender o que efetivamente acontece. Mas eu saio daqui triste. Triste porque essa falta de execução orçamentária, ela deságua na judicialização. Enquanto o secretário não tiver autonomia financeira, isso vai continuar. Enquanto o secretário da saúde não tiver autonomia financeira, vamos continuar judicializando e o judiciário vai acabar fazendo. E o magistrado acaba querendo preconceito. chega a demanda, não cumpre mesmo. O que eu não tenho realmente é da Emô Minas, viu, Sra. Júnior? Não tem, funciona, né? Então, eu fico entristecido com isso, eu falo com os magistrados, discuto com eles sobre a necessidade de termos realmente o cuidado técnico de aperfeiçoamento da judicialização. Essa é uma bandeira do CNJ também. Criamos o NATJUS, criamos a audiência pública agora na segunda-feira em Brasília, do CNJ, para discutir exatamente isso, que a ministra Camilúcia quer ouvir a sociedade para compreender a judicialização, que o judiciário tem realmente dificuldade de compreender. Mas a primeira situação, a autonomia financeira da Secretaria da Saúde, isso seria um ponto primordial para a gente começar a trabalhar. E nós, inclusive, estávamos discutindo no CNJ, o Comitê Nacional, sobre a necessidade de a gente tentar fomentar o funcionamento da atenção básica. essa sim evitaria a judicialização da saúde. Então, realmente, nós tentamos, no CNJ, criamos o NATJUS, tivemos audiência pública, no Estado de Minas Gerais, estamos também criando o NATJUS estadual, colocando profissionais de saúde de apoiar os juízes, criando o banco de dados, e estamos agora criando também câmaras de apoio técnico em todo o Estado, para que? Eu estou tentando aproximar o gestor do magistrado, para que, quando o juiz decide uma demanda eliminar, que ele possa ouvir o gestor, que ele ouça, sente ao lado, criando uma câmara de apoio técnico, que o magistrado possa ouvir o que nós temos no município, por que não cumpre, por que invocar a cláusula da reserva do possível, sem que a Júnia esteja presente, ou a Apoliana esteja presente aqui, para explicar por que nós estamos cumprindo, tem colega que fala, não, eu realmente, eu decreto a prisão por desobediência, eu tenho posição literalmente contrária às ameaças de prisão do secretário ou daquele que executa a medida, eu tenho posição jurídica nisso, eu voto sempre contra, sempre que recebo processo, eu sou contra, não é o caso que se demonstra, porque se o secretário, a Secretaria de Saúde, não tem autonomia financeira, não é ela que executa, então tem que ameaçar de prisão, seria o governador, ou se não o secretário da Fazenda, ele tem que repassar o valor, enquanto não se repassa 20% à Secretaria Estadual, 15% à Secretaria Municipal, vamos continuar com isso, como é que eu convenço o magistrado, vamos ter ponderação, vamos ter juízo de valor, ele recebe a demanda, não está cumprindo, a palavra do paciente é o suficiente para o magistrado, que realmente não está cumprindo, se eu não cumpro mais que 50% do orçamento, que seria o mínimo constitucional, como é que eu vou exigir que o magistrado diga que ele esteja, exige que cumpra, que prove que houve negativa, então realmente fico entristecido, mas eu vou continuar aqui trabalhando dentro do Tribunal de Justiça, no Estado inteiro, tentar criar câmaras de apoio técnico, para que o município seja ouvido previamente nas demandas, para que ele possa dizer, nós não temos nobalgina, temos de Ipirona, porque o magistrado, como não entende da técnica médica, e a situação de urgência, o anúncio vem de morte imediata, o advogado escreve, o médico fala que a situação de urgência e emergência, até a Gadelha, o Fabrício fala sempre do Ministério da Saúde, nós não temos urgência na judicialização, a urgência na judicialização está no hospital, se ela chegou no judiciário, não é mais urgente não, ela desapareceu a urgência dela, mas coloca o magistrado disso, foi o médico que escreveu que temos a caneta do médico, do advogado, do juiz, e o juiz vai acabar seguindo, nós temos ainda hoje a divinização da medicina, acham que o médico é divino, ele não prescreveu, está prescrito, e colegas me falam isso, o médico prescreveu, como é que eu vou dizer que não? Realmente eu falo de nada me tem relevância, o jurídico questionar relatório médico, o advogado não questiona relatório médico, o procurador do estado, o município, não deve questionar, ele tem que vir com outro relatório médico do município e do estado, isso sim, aí sim, para mim, se o jurídico fala que o relatório não vale, para mim não tem relevância não, me traz outro relatório médico dizendo que não tem urgência, então esse apoio técnico que nós estamos implementando é de evidência científica, tem outro procedimento, aí sim, o juiz tem como, então essa aproximação que nós queremos criar realmente, isso é nível nacional, nós até, eu fiquei feliz um tempo atrás, feliz de certo modo triste, mas eu percebi que as teratologias de Minas Gerais diminuíram, deputado, que eu tenho alguns estados ainda, as teratologias são muito maiores, de ter magistrado, destituindo, secretário da saúde, magistrados, mandando cortar a energia porque não está cumprindo a ordem judicial, essa falta, amadurecimento, discutir a judicialização, então isso, nós trabalhamos internamente, mas cláusula de reserva possível, essa não chegou na discussão ainda, viu, Poliana? Porque até para se discutir uma cláusula de reserva possível, qual é o seu orçamento? Quanto se executou? E por que não executou? Se você não executa 12% do Estado, 15% do município, não tem invocação de falta de dinheiro. E eu acho que o equívoco que o judiciário descomete realmente é realmente prender o coitado do executor. O Fabrício estava lá, me ligou ano passado com medo de ser preso, não é? Até, na época, eu falei, entra com o abiascópio preventivo, porque, na verdade, ele não tem autonomia financeira, ele não seria o culpado desse cumprimento. Então, essa preocupação que eu tenho, eu vou levar essa luta no judiciário para tentarmos o quê? Aperfeiçoamento técnico das demandas judiciais. Mas a discussão da cláusula de reserva possível, a incapacidade financeira, essa discussão, ela tem que vir instruída com elementos. Eu sei o município pequeno, o Fabrício falou, se nós temos aqui 80% dos municípios que são 90%, menos de 20 mil habitantes, isso me preocupa muito. Eu aplico a repartição de competência. O ministro da Saúde falou mês passado em Brasília, a Rename hoje divide. Mas não chegou no judiciário, isso não chega no processo. Nem formado no processo, às vezes, em defesa, dizendo, essa política é do Estado, União, essa não é do município, que o município tem atenção básica. Ela não chega no processo. Nós temos o artigo 23, a Constituição fala que é solidária. Como é que eu vou penalizar o município pequeno, Fabrício está correto isso, como é que eu vou penalizar o município pequeno com menos de 20 mil habitantes para executar 20 mil reais ao mês e quebra o município. Eu sei disso, não é? Mas o magistrado entende de financeiro também. Então, precisamos realmente de informação no processo. Eu tenho a preocupação, trabalho com a qualificação técnica. Eu saio triste daqui pela execução financeira do orçamento do Estado e os municípios realmente estão muito penalizados. Mas é bom a gente saiba essa multidisciplinaridade. Nós temos o Comitê da Saúde também. Isso vai realmente trazer para entender. Eu não quero entender de medicina. E eu não preciso entender de gestão. Mas tem que ter noção para até fazer pergunta da minha dúvida. Essa dúvida fundada que o magistrado deve ter para buscar. Se ele não tiver nem dúvida, fica mais complicado. Então, esse é o trabalho que estamos fazendo no Tribunal de Justiça, com o apoio total da presidência, que nos apoia em todas as ações que nós fazemos em nível tribunal. Inclusive, é bom, procurar a secretaria ter um apoio exatamente do que eu falei mais cedo, doutor Nalto, da qualificação técnica, como nós podemos trabalhar para esse auxílio do Estado para tanto. Obrigado a vocês. Muito obrigado, doutor Renato. Eu acho que a presença do senhor aqui hoje é providencial, é muito importante. O senhor está tendo aqui uma discussão clara, aberta, ninguém está aqui acreditando o governo. São problemas que acontecem e a Assembleia aqui é a casa de ressonância. os problemas da população. Tudo deságua aqui, na verdade, é isso. Então, a gente está aqui hoje mostrando claramente, procurando alternativas, tentando entender a dificuldade, mas é importante também que o Poder Judiciário possa ter essa sensibilidade, porque não adianta nada. Muitas vezes, uma pessoa procurar um advogado, uma defensoria pública, na grande maioria das vezes são os defensores públicos, olha, fui no posto de saúde para pegar meu remédio de pressão, não tem um remédio de pressão. Então, já entra com uma ação judicial ali, já isso vai para o juiz, para poder decidir. Isso está acontecendo, porque antigamente a judicialização, ela se prendia a fatos mais, vamos dizer assim, mais graves. É uma cirurgia que não fora feita, é um procedimento de média complexidade, uma tomografia, uma insonância. Hoje, o pessoal está procurando os advogados para poder receber medicamentos de uso continuado. Então, isso vai engrossando essa fila e acaba que o juiz tem que tomar uma decisão e tem que tomar mesmo. E agora, o que o senhor está fazendo é notável. eu quero te cumprimentar, agradecer mesmo, porque o senhor está procurando, de certa maneira, fazer com que o magistrado tenha um norteamento das suas ações. Às vezes, o magistrado chega lá na pressão, está faltando esse medicamento. Dá prazo de três dias. Há pouco tempo atrás, eu até falei com o senhor, a Unimed de Montes Claros, tem um paciente que é segurado a Unimed de Montes Claros e teve uma ame, uma doença amideotrófica, enfim, estava hospitalizado, traqueostumizado e tal. E o juiz, no seu despacho, determinando que a Unimed, com prazo de três dias, pudesse comprar um dos medicamentos. Dez ampoules de um medicamento importado, cada ampoula custava 180 mil dólares, um milhão e oitocentos mil dólares. E, com três dias, mesmo com toda a boa vontade de importação e exportação, nenhuma empresa conseguiria trazer esse medicamento com menos de três meses. Então, falta, muitas vezes, não é bom senso, não, informações, e tem que ter essas informações. E o senhor, repito, está prestando um grande trabalho à saúde pública de Minas Gerais, com a sua dedicação, com o seu esforço, a sua preocupação em tentar normatizar tudo isso. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. O senhor fica à vontade, eu sei que o senhor tem outro compromisso e queremos tê-lo aqui em outras oportunidades. Pode ter certeza de que a sua presença aqui é indispensável. Muito obrigado. Pela hora, presidente. Pois não, pela hora. Eu quero fazer uso da palavra nesse momento da reunião, não mais para arguir nenhum dado, mas, para me manifestar, o doutor Renato vai ter que sair. Eu quero fazer do nosso presidente também nossas palavras em relação ao respeito e o crítico trabalho do doutor Renato para Minas Gerais e para a saúde do país. Fique à vontade, então, doutor Renato. Bom, eu queria... Você me deixa o som para me cumprimentar o doutor Renato também, por gentileza? Queria parabenizar o doutor Renato pela condução que ele vem tratando a judicialização no Estado de Minas Gerais e dizer que eu acompanho através do Conas, ele é uma referência nacional na causa da judicialização. Parabéns, doutor Renato, pela forma como o senhor vem tratando a questão da judicialização no Estado e contribuindo nacionalmente para esse tema. Obrigado, deputado. Bem, eu queria, inicialmente, refutar aqui de forma muito veemente, viu, Fabrício? E, de certa forma, fazer uma cobrança ao COSEMES para que assuma também uma posição um pouco mais fundamentada e talvez mais aguerrida no que tange a tal calamidade financeira enquanto desculpa de todos os problemas do mundo. Vejam, senhores e senhoras, nós vivemos na Constituição cidadã. Hoje, temos críticas, pensamento mais liberal, tem feito muitas críticas à nossa Constituição de 88 no sentido da ampliação de direitos sem as salvaguardas econômicas e tributárias para saudar esses direitos. Mas, apesar do secretário Naldo, na realidade, nós vivemos um Estado de direito em que está dito que saúde é um direito fundamental ligado à dignidade da pessoa humana. Para que um direito fundamental tenha, do ponto de vista prestacional, a sua garantia, nós lutamos 20 anos ou mais, nós que somos do movimento de saúde, Júlia, para garantir os mínimos constitucionais. Uma luta grande. Nossa, cheio de descaminhos. Antes de 2012, cada um gastava da forma como achava e para cumprir os 12%, enfim. Hoje nós temos uma legislação muito clara do que é gasto em saúde e nós avançamos. Direito fundamental, direito prestacional, senão o direito é mera retórica, meramente filosófico. E o constituinte, o legislador federal, o constituinte, ele foi tão sábio que ele diz o seguinte, olha, é um direito, agora nós temos na Constituição um mínimo a ser gasto porque isso está ligado à dignidade humana. Então, eu queria refutar, mas, assim, senão nós não vamos avançar, nós vamos continuar, eu uso muito essa expressão, cansados de ouvir a própria voz, falando para nós mesmos, porque só é possível em falar, em reserva do possível, calamidade financeira, que nem é uma figura que existe juridicamente, só é possível falar disso se os 12% virem a serem atendidos. É uma crise financeira, o orçamento que é o de 90 para 80, mas é 12 de 80, e ponto final. Só dá para falar que não pode pagar porque está virando paisagem, eu não vejo sofrimento mais nos gestores estaduais quando falam que 1%, 1% do recurso atinente à atenção primária foi pago aos municípios, não vejo nem aflição. Me perdoem, me perdoem os gestores estaduais, são todos técnicos aqui, não têm a responsabilidade nem legal e nem fática do que nós estamos discutindo, mas é que nós estamos incorporando, é aquela coisa do massacre da informação, da propaganda, da máquina de propaganda do governo, quer dizer, a tal crise financeira está nos tirando o senso crítico do nosso papel de defensores de direitos fundamentais, depois que tiver os 12% na saúde, aí nós vamos aceitar o contingenciamento que é de todos. Agora, não há de se falar em reserva do possível e outras baboseiras sempre que nós estamos escutando, se os 12 não estiverem atendidos e não estão sendo atendidos e não eram atendidos no governo que eu fiz parte, eu falo aqui com militante de saúde, quero fazer aqui proselitismo barato, não, estou falando aqui como cidadão que está no parlamento para defender a saúde, é meu principal compromisso. A lei 141 deixou uma brecha muito ruim para nós na saúde. A educação, Naldo, lá atrás, ela se preocupou em garantir o dinheiro e depois fazer o seu regramento. Nós, na saúde, fizemos um belíssimo regramento, nós temos de governança, tripartite, a CIVI, os conselhos e esquecemos do dinheiro. Até hoje estamos sofrendo por esse equívoco na Constituição. E os restos a pagar na educação só para ter um balizamento do quanto é necessário discutirmos o resto a pagar. Na educação, a lei de diretrizes da educação diz que só pode passar com 5% ou 3% de resto a pagar na educação e mais, tem que ser pago no quadrimestre seguinte. Nós estamos com uma escalada em 2011, 2011, antes do advento da lei de responsabilidade, da lei 141, que definiu como podemos gastar em saúde. Os restos a pagar, não sei se o secretário já tem essa informação, o resto a pagar era um pouco mais de 400 milhões. Quando eu saí em 2013, estava perto de 1 bilhão. Em 2014, 1 bilhão encarqueirada. Esse ano nós vamos chegar ao resto a pagar para cima de 2 bilhões e meio, 3 bilhões e mais. Eles estão sendo acumulados, porque o resto a pagar dos últimos anos não foi totalmente liquidado esse ano. Então, os passivos vão se acumulando. Na realidade, ao final desse ano, Júnior, o governo de Minas já vai dever para a sociedade mineira mais de um orçamento anual da saúde. E, o ano passado, o Ministério Público Tribunal de Contas, e é um debate que eu terei hoje ou amanhã em plenário, porque o tribunal, não o doutor Terrão, que teve um voto técnico, mas o tribunal acabou aprovando as contas, o governo fez o mais grave, porque se é verdade que existe essa margem legal para se empenhar, não há limite na lei 141, de quanto pode se empenhar o resto a pagar, tem duas coisas também na lei 141 que nós não estamos atendendo. Diz que os do décimos têm que ser depositados e esse resto a pagar tem que estar lastreado com o recurso no Fundo Estadual de Saúde. Isso não está acontecendo. E o Tribunal de Contas, além desse aspecto, deu para o Ministério Público do Tribunal de Contas, deu um parecer pela rejeição da rejeição das contas do governador, exatamente porque não cumpriu os 12 na saúde, porque, além de usar o expediente dos restos a pagar, ele cancelou restos a pagar de anos anteriores, o que não é permitido, esse dinheiro tem que retornar, e, ao fim e ao cabo, cumpriu 9% dos 12. E 9% dos 12, segundo o Tribunal de Contas, o Ministério Público do Tribunal de Contas, representa um corte de 25%. Esse ano vai ser pior, pelo andamento da carruagem, vai ser pior, vai ser muito pior. Então, eu quero refutar, a realidade da crise financeira existe, mas nós temos um direito que tem que ser garantido, e nós temos que lutar e é por isso. Então, para mim, crise financeira não é mais desculpa para não pagar as dívidas da saúde, até que se cumpra os 12%. E aí, já na agenda mais política, na agenda mais partidária, eu quero colocar o dedo na ferida. Meu querido amigo do Cosemes, Fabrício, uma pessoa realmente que já foi enaltecida aqui, de uma capacidade extraordinária, esse governo, ele começou colocando a mão em 5 bilhões dos privados, das pessoas, quando confiscou despós-judiciais, que já foi declarado ilegal, esse dinheiro vai ter que aparecer um dia, tem muita gente simples aí com alvará para receber um dinheirinho, depois de 5, 6 anos de luta na justiça, chega lá ao Banco do Brasil, e não tem o dinheiro. Depois ele vendeu a folha, que todo o governo faz, mas colocou mais 3 bilhões e tanto para dentro. Depois ele fez um acordo com os professores, que quem será contra pagar piso salarial para o professor? É lógico que ninguém é contra, não se trata de uma discussão política. Mas era o momento de fazê-lo? O governo passado, então, era ruim para os professores, porque não pagava o piso. O governo atual é muito bacana para os professores, porque paga piso. Só que, ao pagar o piso, não paga o salário de todo mundo. O impacto do piso salário aos professores foi de 13 bilhões, 13 bilhões em 4 anos. Mas era uma bandeira política, tinha que saudar, a irresponsabilidade fiscal está aí, nesses detalhes. Depois nós tivemos, em função de uma pressão federativa, um perdão do pagamento dos juros da dívida federal. 400 milhões por ano. Ficamos, acho que, sete, oito meses sem pagar. Mais uns 4 bilhões que nós recebemos de recurso adicional. Depois foi feito um refis. O refis, então, é interessantíssimo, mostra muito a falta de prioridade do governo. É muito comum, precisa de dinheiro, faz refis. Isso é ruim para todos nós, induz ao mal pagador, quer dizer, quem paga atrasado leva vantagem. Junto com o refis, colocou-se um artigo permitindo que parte dessas dívidas fossem pagas com dação, troca de imóvel e obras de arte. Olha que interessante. O governo se queixa que não tem dinheiro, faz um refis, mas aceita como pagamento que não é dinheiro, obra de arte e imóveis. Na mesma semana, o governo está passando um projeto aqui, aprovando a venda de imóveis do Estado e a criação de um fundo de imobiliários com mais 5 bilhões, para que nós, mineiros, vamos ficar 50 anos pagando aluguel dos nossos próprios para arrecadar um tico-tico de 5 bi. Mais 5 bi. Eu fui contra o refis, porque estava claro que tinha casuísmo. Aceitar obra de arte... Eu estou dizendo que eu não tenho dinheiro, estou vendendo meus imóveis e aceito obra de arte com pagamento de dívida, agora apareceu. O empresário, poderosíssimo, está trocando 500 milhões em obras de arte, das suas dívidas com o Estado. Não é o pequenininho que está sendo afeto, não. Os casuísmos são para grandes. só a questão de Inhotim são 500 milhões. Mas nós estamos apurando, nós teremos uma renúncia em troca de imóveis e de obra de arte e mais de um bilhão de reais esse ano ainda. Um bilhão. Esse é o governo que diz que tem uma calamidade financeira, mas olha como o governo age. se a gente somar tudo, passaram mais de 20 bi as receitas extraordinárias. E eu pergunto, o que isso ajudou a saúde? Nada. Então a questão é claramente de prioridade. O governo está maltratando a saúde. A resposta vai ter que ser que em outro nível. Não é fazer um apelo a um homem de bem como Naldo, que é uma pessoa super capaz, que foi um grande gestor, porque não está na alçada dele. Isso é uma questão macro da política. O governo, de fato, não está dando atenção devido aos 12% e à saúde. E como é que resolve isso? Primeiro, com uma gestão financeira que não seja tão preguiçosa. Porque é interessante, a nossa ilustre representante do Minol de Contas, eu vivi como gestor essa dificuldade, quando discute crise, é uma equação, receita e despesa. Mas é engraçado, só se discute abordar a crise, Fabrício, pela despesa. tesoura na turma. Por que não discute a questão da receita? Sabe quanto foi a renúncia fiscal, senhores e senhoras? Sabe quanto foi a renúncia fiscal patrocinada pelo governo esse ano, 2017? 13 bilhões de reais, está cheio de bolso empresário por aí, renúncias fiscais, negociadas, muitas delas, através de decreto, sem passar pela Assembleia. Cadeias produtivas que estão tendo renúncia fiscal, será que estão impactando a sociedade? Lógico que tem cadeias produtivas que precisam de apoio para ser competitivo, mas será que todas? Essa renúncia fiscal mesmo de receber obra de arte em pagamento, quer dizer, 13 bi, então nós temos 13 bi de renúncia fiscal, temos um monte de receita extraordinária e vamos aceitar que o problema da saúde é só uma questão de dificuldade financeira ou é uma questão de política, de gestão política, de prioridade política? Sociedade do Rio de Janeiro deu a resposta através do Ministério Público. Governador Pesão perdeu agora em segunda instância e está obrigado a partir de dezembro a depositar o duodécimo da saúde no fundo estadual da saúde. Acabou, reserva do possível só depois dos 12. Por isso que tem Constituição, por isso que nem tudo que está na Constituição é direito fundamental ligado à dignidade da pessoa humana, da saúde é. Então nós vamos mudar o patamar da nossa luta e a luta tem que ser na justiça. A gente garante direito no fundo, no fundo, nós aprendemos a lidar com o direito das pessoas recebendo os processos de judicialização. Agora nós temos que aprender a macrojudicialização e nós precisamos obrigar, não é o Pimentel, não, não é o Naldo, muito menos o Sávio, nós temos que obrigar o governo de Minas, porque, quando eu era gestor, a tesourada maior também era na saúde. Nós estamos falando aqui de um desafio federativo, não é da bandeira partidária, é o B, não, nós estamos falando da saúde. A saúde tem que erguer a sua voz e vai ter que ser através da garantia constitucional do direito que está na Constituição e fazer o que nós fizemos no Rio de Janeiro. Nós, da oposição, queria anunciar para vocês, estamos ingressando com uma ação civil pública nos próximos dias, a exemplo do que fez o Rio de Janeiro. Amanhã teremos uma discussão aqui com a Federação, que já ingressou com o mesmo instrumento, acho que foi a ação civil pública ou a ação popular, ingressou também em juízo, porque nós queremos dizer ao ente federado o governo de Minas, não o governador Pimentel, não, olha, saúde tem o mínimo constitucional, aí depois nós vamos discutir. Eu tenho muitas coisas para discutir de gestão, para fazer crítica, como tinha na minha época, isso é uma questão menor agora, nesse momento que nós precisamos dizer alto e bom som. não é a crise financeira que está matando as pessoas, porque está morrendo, viu? Muita gente. Nesse componente da assistência farmacêutica especializada, eu conheço dois que morreram por falta de insulina glargina. Uma criança de nove anos. Então, quando a gente vai no detalhe, é um verdadeiro genocídio. E nós, nós parlamentares, temos uma imensa responsabilidade. Nós da oposição estamos tomando o nosso caminho, vimos a nossa impotência e estamos ingressando na justiça, para que a justiça possa, sim, garantir os 12%. A hora que o Náudio falou, se tivesse os 12%, estava uma maravilha. Não ia estar uma maravilha, não, mas ia estar imensamente melhor. Então, chega de desculpa da crise financeira. Primeiro o nosso direito. Primeiro os 12%. Nem que seja na justiça, como parece que vai ter que ser. Eu gostaria de dar sequência, pediria a compreensão dos senhores deputados, porque nós vamos... Deputado, me chama a atenção, minha assessoria, que um projeto meu entre em pauta nesse momento em plenário. Eu vou pedir licença de 10 minutinhos para estar respondendo ao processo. Não, perfeitamente. Nós vamos dar sequência ao nosso debate. Passaremos a palavra agora à senhora Karina Ribeiro Andrade, assessora da Diretoria de Planejamento, de Gestão e Finanças da FEMIG. Bom dia a todos. Eu venho representando aqui o doutor Tarcísio D'Aurel Neiva, presidente da FEMIG. E eu venho apresentar algumas ações da FEMIG, as ações finalísticas, porque a FEMIG é muito grande, nós somos compostos por 22 unidades hospitalares, temos 14 ações. Então, assim, a gente fez um resumo das ações principais que eu vou apresentar para vocês e os resultados aqui. Só um minutinho. Muito bem. Para começar... Obrigada. A gente elencou alguns programas. Nós fizemos, por exemplo, na questão da assistência hospitalar especializada, que são compostas pelos complexos hospitalares. E a gente faz um resumo aqui do crédito inicial, crédito autorizado, despesa empenhada e despesa realizada, que foi 53% do total. É importante ressaltar que, nesse caso aqui, a gente fez um apanhado do período de janeiro a agosto de 2017. Nos outros slides, a gente pegou o quadrimestre. Então, assim, de todas as ações, a gente pode, assim, analisar que, pelo período, o percentual realizado está coerente, porque foi mais de... Foi praticamente metade do ano passado, do ano de 2017. Com exceção da questão da modernização, do programa de modernização e estabelecimentos assistenciais de saúde e gestão da FEMIG, que o percentual realizado foi de 1%. Ocorre que, nessa ação, tem envolvido dois... Nesse programa, tem envolvido duas ações, que é de obras, questão da melhoria da infraestrutura e de modernização dos equipamentos. No caso das obras, a questão da calamidade financeira, ela vem influenciando negativamente, porque a FEMIG, hoje, não está conseguindo, infelizmente, ampliar a infraestrutura e modernizar as unidades hospitalares. Quando a gente fala da questão de equipamentos clínicos, ocorre também que a gente criou uma ação aí, dentro desse programa, que era para criar centros de laboratórios para análise técnica de equipamentos. E também, com essa questão financeira, essa aquisição, a criação desses laboratórios técnicos, ela ficou prejudicada. Então, para poder solucionar esse problema em 2018, a gente resolveu cancelar essa ação para 2018. Não significa que nós não vamos adquirir equipamentos médicos. A gente vai adquirir equipamentos médicos por meio da rubrica de aquisição de material permanente. Mas, como para criação de laboratório teste para aquisição de novos medicamentos, essa ação ficou prejudicada por isso. mas, resumindo, o resultado geral, que a gente pode apresentar aqui de 59% dentro do período, com a metade do ano, fica coerente. Apresentando aqui um próximo slide, até contextualizando aqui dentro do que está sendo discutido, eu gostaria de apresentar aqui para vocês que, se a gente pegar o orçamento que foi autorizado em 2017, dividir por 12 meses, a gente pode ver na linha azul ali foi o previsto e na linha vermelha foi o recebido de financeiro pela FEMIG. Então, a gente pode ver que tem um descolamento muito grande entre o que foi planejado e o que está sendo recebido e isso vem prejudicando toda a nossa execução. Tanto a modernização dos equipamentos, da infraestrutura, a capacitação de servidores e da área médica, bem como também a aquisição de insumos e material médico hospitalar. Então, isso vem causando impactos negativos dentro da fundação. Mas, na medida do possível, a gente vem tentando fazer, prestar um atendimento utilizando outras alternativas. Agora, eu separei aqui, nesse próximo slide, os resultados do segundo quadrimestre. Aí, a gente pode verificar a questão do pago do financeiro e o que vem a ser, a comprovar a questão orçamentária, a questão financeira que foi apresentada no slide anterior, que é essa oscilação do valor financeiro que a FEMIG recebe. A gente pode ver, por exemplo, no complexo urgência-emergência e no complexo de hospitais gerais, o complexo urgência-emergência tem o... O João 23, ele está inserido dentro do complexo urgência-emergência e ele teve um pago nesse período somente de 20%. Então, assim, o valor é... O percentual é bem baixo. Também, eu posso caracterizar do hospital gerais que tem o Júlia, o hospital Júlia Kubitschek, também de 19% de financeiro do pago. Em contrapartida, como havia falado, a gente acaba cumprindo o nosso percentual físico. A gente sempre tem... Tenta suprir... Procurar alternativas para cumprir, até porque a gente... A FEMIG não deixa de atender os pacientes. Então, dentro do período, também, as metas físicas do cumprimento das ações, que é do paciente atendido nos complexos, elas estão sendo... Elas estão sendo atendidas a contento. E do... Só para caracterizar também o complexo EMG transplantes, que foi a captação de órgãos, que a gente vem também cumprindo as nossas metas físicas. Só para caracterizar algumas ações, o complexo de urgência e emergência, que é o complexo que presta serviço ambulatorial e hospitalar integral usuários do SUS em situação de urgência e emergência, visando a recuperação da saúde, a diminuição da mortalidade e a redução das complicações decorrentes. Dentro desse complexo, a gente tem esse número de internações no período, 5.859, e o número de consultas de 60.205 consultas. Complexo de hospitais gerais, como eu havia falado, o Júlio Kubitschek tem um volume muito alto de pacientes atendidos. Ele teve 8.184 internações, 49.746 consultas e 421.148 exames no período. Complexo MG Transplantes. Complexo MG Transplantes, a principal função dele é coordenar as atividades de transplantes no âmbito do Estado, promovendo estratégias e campanhas com o objetivo de aumentar a captação, distribuição de transplantes de órgãos. Para o Complexo de MG Transplantes, o Complexo vem fazendo campanhas de conscientização e visitas a hospitais potenciais doadores, cursos de captação para profissionais da área de saúde envolvidos na doação e captação de órgãos e reestruturação do sistema estadual de implantação da OPPO, Organização de Procura de Órgãos. Bem, a próxima ação que nós resolvemos apresentar para vocês seria a de formação de médicos especialistas, que é uma ação que é muito interessante para a FEMIG, que a função dela, principalmente, é formar médicos especialistas visando a renovação do corpo clínico e ampliando o atendimento dos pacientes do SUS. A FEMIG atualmente é a maior mantenedora isolada de residência médica do Estado e ela possui 35 programas. Vou caracterizar alguns aqui. Clínica médica, cirurgia plástica, mastologia, medicina intensiva, pediatria, neonatologia, gastroenterologia. Muito bem. Dentro dessa ação, a gente pode observar que foi um pago financeiro de 78% e são disponibilizadas 440 vagas de residência médica oferecidas no ano. No caso, é porque essa ação, a gente não pode nem avaliá-la no período, a gente tem que avaliá-la anual, porque a formação dos especialistas ocorre durante o ano. E o percentual físico dela que a gente atingiu foi de 101%. As vagas disponibilizadas são nos hospitais de Belo Horizonte, no CEPAI, no Instituto Raul Soares, Júlia Kubitschek, Eduardo de Menezes, Alberto Cavalcante, Maternidade Odete Valadares, Hospital João XXIII, Hospital Maria Amélia Lins, Hospital Alphantio João Paulo II. Em Sabará, o Hospital Cristiano Machado, em Barbacena, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena e o Hospital Regional de Barbacena. Em Partos de Minas, o Hospital Regional Antônio Dias, em Juiz de Fora, o Hospital Regional João Penido. Outra ação aqui importante para a FEMIG é a capacitação do servidor. O objetivo da ação é coordenar e implementar e avaliar as ações de planejamento de gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais. Essa ação é importante porque, na medida que a gente faz capacitação dos servidores, tanto do quadro médico quanto do quadro administrativo, a gente acaba melhorando o atendimento dos pacientes. Em relação a essa ação, o pago no período, no quadrimestre, foi de 83%. A gente conseguiu também alcançar um patamar razoável. E o executado físico foram 2.988 servidores capacitados no período com o percentual cumprido de 114%. Os servidores, alguns programas que eu coloquei aqui de capacitação, em quais áreas geralmente tem mais demanda de capacitação, é na assistência hospitalar de alta complexidade, no gerenciamento e assistência de enfermagem, processos relacionados à infectologia, saúde do trabalhador e humanização. Bem, seria só isso. Agradeço a oportunidade de estar apresentando os resultados da FEMIG aqui. Gente, muito obrigada. Obrigado, Karina. Só para que você possa incluir nos seus dados, a Comissão de Saúde, ela conversou com a liderança de governo aqui na casa e nós apresentamos uma proposta que foi uma emenda à Lei de Diretriz Orçamentária e ao Orçamento do Estado para 2018, uma proposta de um aporte de recursos, só que é carimbado para o Hospital João XXIII e o Hospital João Paulo II, o Centro Geral de Pediatria, no valor de R$ 80 milhões a ser pago em três parcelas, R$ 18, R$ 19, R$ 20, 2018, 2019 e 2020. E parece que nós vamos conseguir esse recurso. Tivemos um encontro com o doutor Tarcísio, saímos lá sensibilizados com o esforço que a rede FEMIG está fazendo, a necessidade de revitalização de alguns hospitais, de pagamentos, de custeio. Então, nós conseguimos pelo menos esses dois hospitais trazer esse alívio. Só espero que a nossa proposta tenha um acatamento aqui da casa e que seja depois honrada pelo governo. Parece que nós estamos já combinando para não ter problema. Então, fiquei sabendo também de um fato que me preocupou muito. Como a saúde pública de Belo Horizonte ela é gestão plena do município, foi nos passada informação de que a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, não sei se você vai confirmar, se tem condições de confirmar, deve, deve, a recursos não repassados da FEMIG na ordem de 300 milhões de reais. Isso aí são recursos retidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte que tem a gestão plena. E eles alegam que o Estado deve à Prefeitura de Belo Horizonte mais ou menos o mesmo valor. Então, quem está pagando essa conta e que está sofrendo com tudo isso é a FEMIG. Embora esse dinheiro é outro fato absolutamente que nós não concordamos, vamos supor que o prefeito Calil resolvesse saudar essa dívida com a FEMIG. Infelizmente, o dinheiro não cairia nas contas da FEMIG, cairia no fundo único do Estado. Era outro problema, outra briga. Mas, de qualquer maneira, tem essas duas informações. Um débito do município de Belo Horizonte pelo fato de ser gestão plena de recursos que são recebidos do governo federal, que deveriam ser repassados por serviços prestados pela FEMIG, aos usuários, e que não foi na ordem de 300 milhões. E a alegação é de que também o Estado deve ao município que estão querendo igualar essas contas. É um encontro de contas. Está muito moderno isso hoje, um encontro de contas. Mas a boa informação que eu tenho é que, com a assinatura de doutor Wilson, minha, do doutor Antônio Jorge, do Geraldo Pimenta, do Bonifácio Mourão e do doutor Jean, e com a assinatura do Durval Ângelo, nós conseguimos, então, assegurar, pelo menos em tese, uma emenda no valor de 80 milhões para que possa ser aplicado no João XXIII no Centro Geral de Pediatria, no João Paulo II. Vamos ouvir, então, aqui agora, a Luciana, Luciana Moraes Rocha, é isso? Luciana, que é uma coordenadora de gestão estratégica da Funed. Bom dia a todos. Eu estou representando, então, a presidência da Funed, o presidente Marcelo, que não pôde vir. A gente trouxe aqui os programas finalísticos da Funed, que são os principais e que representam os três grandes negócios lá hoje, que é a diretoria industrial com produção de medicamentos, a diretoria do Instituto Otávio Magalhães, que é o laboratório de saúde pública, o LACEN do Estado, onde realiza os exames de diagnóstico de vigilância epidemiológica, sanitária, saúde do trabalhador e a diretoria de pesquisa com os seus programas. Os dados aqui, eles estão também do período de janeiro a início de dezembro. Então, nas ações de engenharia, que a gente tenha uma ação voltada para obras, porque a gente tem um parque industrial para produção de medicamentos que a gente precisa tanto mantê-lo quanto ampliá-lo, a gente tem uma ação 1015, que seria a construção mesmo de obras. A execução dela orçamentária é baixa por causa que a gente tem um problema grande para conseguir concluir as obras hoje na FUNED. Então, a gente ainda não teve conclusão de nenhuma obra e a previsão é que, esse ano, a gente não consiga alcançar essa metafísica. Mas a gente tem mantido o parque operacional tecnológico ativo. Então, com isso, a gente consegue manter as nossas produções, atendendo os nossos contratos hoje com o Ministério da Saúde, que é o nosso principal cliente. A gente quer a segunda ação nossa, onde a gente consegue manter o parque disponível para a operação. Nossa meta do programado físico é de 85% e a gente conseguiu executar isso em 100%. Já na ação, então, da produção de medicamentos para o SUS, a gente tem uma ação hoje de produção de vacinas, soros e produtos biológicos. No ano de 2017, a produção de soros foi interrompida devido a uma exigência da Anvisa de adequação da obra. Então, esse ano, o fornecimento ao SUS de soro para venenos de drogas, antiofídicos e animais peçonhentos, ele foi realizado pelo Butantan e a Funed fez uma parceria, porque a Funed mantém hoje uma fazenda experimental onde a gente tem a produção de tratamento de cavalo para a produção de plasma. Então, na produção do soro, a gente forneceu o soro ao plasma, na verdade, para o Butantan. A gente está, então, com uma ação voltada para a produção da vacina meningocóxia C. A execução física dela já está em torno de 65%. Houve um atraso do nosso parceiro, que é a GSK. A gente tem uma transferência de tecnologia hoje firmada, um contrato. Houve um atraso da GSK, mas não houve prejuízo do atendimento do Programa Nacional de Humanização, porque esse atraso de vacinas, que a gente não vai conseguir alcançar até dezembro deste ano, foi jogado para o contrato e será entregue até março do início do ano. O Ministério, então, pode rever seu cronograma e não vai haver prejuízo nesse sentido. A outra ação, que é a produção de medicamentos, a gente já está com uma execução física também de mais de 100%, é a produção hoje de talidomida. A Funed hoje é o único produtor de talidomida para o tratamento de rancenias e no SUS. E a gente também teve, esse ano, uma entrega de um lote de tenefovir a pedido do Ministério para atendimento do programa de DST AIDS. A gente tem uma baixa, assim como já foi apresentada tanto na FEMIG quanto na SES, do ponto de vista de execução financeira. Então, a gente tem um descompasso entre o que foi empenhado e o que foi liquidado e também o que foi pago. Aqui na nossa apresentação está o liquidado. Então, a gente tem em torno de 3% em relação à vacina e 26% em relação aos medicamentos da assistência farmacêutica. Em relação à vacina, a gente tem uma justificativa também de descompasso entre o empenhado e o liquidado, porque a gente tem um tempo de 4 meses para pagar. Então, tem isso, mas também tem a questão do atraso do pago mesmo por repasso financeiro. Em relação aos programas do Laboratório Central de Saúde Pública, a gente tem uma ação de atendimento de demandas espontâneas e de demandas pactuadas, que são os exames de vigilância sanitária, como análise de água, de hemodiálise, alimentos, medicamentos, vigilância epidemiológica, onde a gente faz os exames de zika, chikungunya, meningite, tuberculose. A FUNED, ela é referência hoje não só para o Estado, mas em vários exames também para outros Estados, não só para Minas, mas para outros Estados. Em relação ao percentual em liquidado e autorizado, a gente já executou 40% e, em relação ao percentual físico, 97%. Então, a gente vê que mesmo, acho que é um pouco o caso da FEMIG, a gente continua mantendo as nossas ações físicas, mesmo com esse descompasso financeiro, muito por conseguir empréstimo de insumos, o próprio Ministério da Saúde disponibilizando alguns kits, então a gente consegue manter a execução dos exames. A outra ação que a gente tem é o fortalecimento da rede laboratória de saúde pública, com a ideia de fortalecer as regionais de saúde do Estado, de forma a descentralizar algumas metodologias de exames para que ele fique mais próximo do paciente. A função da FUNED nesta ação é mais de capacitação das metodologias, então a FUNED disponibiliza profissionais que vão nessas regionais, fazem capacitações e também a parte de manutenção de equipamentos, como a FUNED possui hoje uma engenharia que consegue manter e calibrar e manter qualificados esses equipamentos, a FUNED também tem feito essa ação nas regionais. A execução física dela, portanto, é 80% e a gente vê uma baixa execução orçamentária, porque ela tem uma ação orçamentária baixa já, inclusive para esse ano a gente solicitou a retirada dessa ação do PPAG, porque a maior parte do recurso que é utilizada nessa ação não é mensurada aqui, mas sim na ação de obras, na ação da engenharia, que é na ação de manutenção e equilibração. Então, do ponto de vista físico, ela continua sendo executada, mas não cabia manter uma janela orçamentária para uma ação de baixa execução. E, do ponto de vista do programa da pesquisa de inovação científica e tecnológica, a gente tem hoje três ações, a consolidação da FUNED como Instituto de Ciência e Tecnologia, é uma ação não orçamentária que foi mantida nesse PPAG e foi retirada no próximo, foi muito mais pela consolidação da FUNED como um ICT, hoje, depois da mudança do marco legal, a ação de pesquisa e desenvolvimento, que é a manutenção de 31 projetos de pesquisa, hoje a FUNED tem pesquisas tanto voltadas para desenvolvimento de novos kits, bioativos para produção de soro, entre outras pesquisas, então a gente consegue manter esses projetos e em relação ao Ciência em Movimento que é um programa da FUNED de interiorizar a ciência no estado de Minas Gerais, então a gente leva um caminhão entre outras ações de popularização da ciência para os municípios do interior, esse ano a gente conseguiu executar 24 exposições, a gente teve alguns problemas de quebra de caminhão, então, mas de toda forma a gente executa a ação de popularização de alguma maneira, nem que a gente traga alguns municípios aqui e executa em Belo Horizonte, a ideia é que a gente consiga ampliar isso no próximo ano, a execução financeira dela também é uma execução bem baixa, porque a gente conta também com muita parceria com os municípios que acabam ofertando uma contrapartida, então local, então a gente acaba executando financeiramente pouco nessa ação, mas do ponto de vista de divulgação da ciência e participação da comunidade a gente vê que é um programa de grande relevância para a FUNED e hoje para o Estado. É isso, fico à disposição de vereador. Olá, presidente. Luciana, você tem, está difícil para a gente ir daqui, você tem aí o dado da receita oriunda hoje da parceria da vacina da meningite? Quanto que o Ministério nos paga pela vacina? Por ano? Unidade? Valor? Não, total. O valor total, então, de 300 milhões. 300 milhões. A margem que nós temos de lucro nessa vacina, você tem ideia? Aí pode ser na unidade. Não, a de lucro, não. A unidade, a vacina hoje, ela é em torno de uns, o Ministério repassa para a gente, uns 23 reais. O governo atual tem um crédito grande, uma performance importante, eu preciso reconhecer, é um mérito muito grande do ex-presidente Renato Fraga, ele conseguiu uma negociação, o presidente Carlos Pimenta, muito interessante, e o Ministério aumentou o valor unitário no momento que o dólar baixou para a gente, então, a lucratividade hoje é muito grande. De lucro, lucro, não estou falando de receita, de lucro, desde o início da transferência da Novartes para Minas Gerais, essa ação já deixou para os cofres públicos mais de 600 milhões de lucro. Eu estou chamando a atenção desse assunto porque o exemplo da Femiga e da Imominas são unidades que faturam contra a União. Quer dizer, esse é um outro desafio que nós temos orçamentário, que é a questão da receita da fonte 60. Em função da maldição do caixa único, hoje as nossas indiretas não ficam com nenhum centavo, nenhum centavo, você fica, Júnior? Nenhum centavo da receita 60. É uma contradição, esse é um outro assunto que essa casa, deputado, tem que se debruçar, porque nós viramos uma cientista como a Júnior, grande gestora, e queremos o que que a Júnior faça? Que a Imominas cresça, venda mais serviços, os técnicos lá tem esse intuito. Só que aí fala assim, olha, tudo que você fizer de bacana e que melhorar a sua gestão, diminuir despesa e aumentar a receita, não vai ficar com você, vai ficar no caixa único do Estado para pagar as prioridades do Estado. É um desincentivo à eficiência. Então, isso nós estamos tudo depois da lei 141, porque aí, antes, a fonte 60 era praticamente 90% da receita da Funed. Com o advento da 141, o governo agora para cumprir os 12, mete lá os 12 em tese, o orçamento inicial de 12% de fonte 10. E não fica mais nada e põe a mão no tesouro, na receita. Então, me permita, presidente, olha que coisa importante e fácil de a gente ajudar a saúde. Lei 141, obrigou o Estado a colocar do Tesouro Estadual 12%, passou a colocar. Só que ele coloca o orçamentário e não está executando metade. por outro lado, a fonte 60 que ficava com a própria unidade e era a chance de mitigar, hoje ela inteirinha vai para o caixa único. Então, a gestão financeira da saúde, a partir da lei 141, vem sendo uma tragédia, isso é desde 2012, vem sendo uma tragédia. E esse é um outro assunto. A Funed, não sei se tem outras transferências de pé hoje, mas a Funed era para estar um avião hoje com a transferência da Novartis, da vacina do meningite, porque ela é absurdamente supravitária. A Funed hoje é uma empresa, se estivesse na Bolsa de ações altas, porque é uma empresa que deve ter um orçamento de custo de menos de 100 milhões de custeio e fatura 500, 600 milhões. Então, assim, essa é a Funed e está nesse penduricalho. Quer dizer, está tudo errado do ponto de vista orçamentário. Bom, muito obrigado aí à Luciana pela apresentação. O que o Antônio Joi está falando é preocupante, mas uma outra coisa me preocupa muito com relação à Funed, Luciana, com relação à questão da estabilidade dos funcionários. Não é o caso da nossa reunião hoje, mas já tivemos aqui manifestações, indícios de privatização, fizemos um debate, houve um recuo do governo e eu espero que as coisas aí com a Funed sejam tratadas com transparência, com abertura, porque ninguém aqui é contra medidas que venham a crescer a empresa. Só que acho que tem que ser discutido e principalmente com o maior patrimônio que a Funed tem que são os seus funcionários. Eu acho que os funcionários hoje da Funed eles são muito preparados e corre o risco de começar a perder esses técnicos e cientistas para a iniciativa privada. Então, acho que eu só preocupo com isso, que a gente tem a discussão, vamos discutir, o presidente esteve aqui, eu gostei muito do jeito dele, muito franco, muito prático, muito objetivo, arrojado e pode ter certeza de que a gente vai procurar fazer a maior defesa dessa instituição porque é uma instituição, assim como a Emominas, muito importante para o Estado e que ela volte novamente a produzir o que ela produzia no passado. da Funed a gente chegou a produzir 80%, 60%, sei lá, 80% da bolsa de medicamentos fornecedos pelo SUS. Depois houve uma retração e ficou só na questão das vacinas e algumas outras ações. Então, ela tem potencial para isso. E o que precisa, na verdade, são de poder investir o que ela própria arrecada. Porque se estivesse colocando dinheiro lá, mas ela não, pelo contrário, ela já tem uma renda muito boa, eu espero que ela possa ter esses bons tempos áureos de antigamente. Vou passar a palavra para o doutor Edivarte Rodrigues Pereira, que é o diretor-geral da Escola de Saúde Pública. Está acompanhado aqui também da Rosângela, não é isso? Então, vocês fiquem com vontade, Edivarte. Quer cumprimentar o presidente dessa comissão, o deputado Carlos Camenta. Cumprimentando ele que cumprimentou na mesa dessa comissão. O microfone está funcionando o seu. para repetir, eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente dessa comissão, o deputado Carlos Pimenta, assim eu cumprimento toda a mesa e os demais componentes das secretarias aqui presentes. Mas, senhor presidente, nós somos diretor da Escola de Saúde Pública, uma escola que há mais de 70 anos vem desenvolvendo um trabalho importante para a qualificação dos trabalhadores do SUS, e nós não poderíamos deixar de registrar a importância dessa escola no contexto da saúde pública do Estado de Minas Gerais. é uma escola que vem desenvolvendo o seu trabalho com muita dedicação, principalmente dos trabalhadores daquela escola, sabemos do cenário complicado que atravessa o Estado de Minas Gerais, mas, para isso, a escola não parou, a escola com esforço, com as parcerias de todas, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, nós temos desenvolvido um trabalho importante na qualificação dos trabalhadores do SUS. Dentro de várias ações, senhor presidente, nós poderíamos citar algumas parcerias como a parceria com a FEMIG, a qualificação dos trabalhadores daquela unidade, uma parceria também com a FUNED, nós temos desenvolvido um trabalho importante dessa escola com essa parceria, com o Conselho de Saúde, também uma qualificação dos conselheiros, que hoje nós já qualificamos três turmas desse conselho, e, dentro delas, eu quero enumerar, senhor presidente, o curso especializado de Saúde Pública, o curso especializado de Comunicação em Saúde, curso especializado de Direito Sanitário, o qual o docente seria o desembargador, o que faz parte também do docente daquela escola, o curso técnico de Enfermagem, oficina de Vigilância e Promoção de Saúde na área de Reforma Agrária, curso de Qualificação dos Conselheiros de Conselheiros Municipais do Estado de Minas Gerais, curso regional de referência no processo formativo, um e dois e três, curso de Aperfeiçoamento da Educação da População da Saúde, início dos cursos livres de Planejamento de Gestão Pública, Conselheiros de Potência dos Trabalhadores do SUS. Então, isso é só para ter uma noção, senhor presidente, da importância dessa escola. E essa escola vem desenvolvendo, principalmente, com um esforço enorme dos trabalhadores daquela escola. E, para complementar, senhor presidente, nós temos, para o ano que vem, já foi passado na CIB, o curso, o curso de Vigilância da Saúde, o ACS, que nós vamos desenvolver, já foi aprovado pela CIB. Então, nós estamos, realmente, com uma disposição muito grande. É verdade que nós estamos atravessando uma situação difícil, mas nós podemos nos cruzarmos. Para isso, os trabalhadores daquela unidade estão empenhados, juntamente com as parcerias, eu volto a frisar, da Secretaria da Saúde, com os órgãos com o governo do Estado, a Secretaria de Gestão, todos empenhados nesse empenho. E agora, passar para a nossa diretora de Planejamento, que vai passar uns dados para vocês. Bom dia a todos. Bom dia. nós trouxemos os dados atualizados, assim como Poliana, na primeira apresentação. A escola desenvolve apenas um programa que reflete o objeto da escola, a missão da escola, que são as ações de educação e pesquisa para o SUS, para os trabalhadores do Sistema Único de Saúde. E, dentro desse programa, nós temos três ações. A ação 277, que é ações educacionais na área de saúde, onde estão concentradas todas as nossas ações educacionais, essas citadas já por nosso diretor-geral, em que a gente tem aí uma execução de despesas empenhadas de 83,11% e uma despesa paga de R$ 211,089,02. A ação 4324, que é a de produção científica no campo da saúde, aí uma despesa empenhada de 88,10% e uma despesa paga de R$ 17,370,11. A ação 4628, mais para frente, a gente vai justificar, não teve execução esse ano. A gente tinha uma previsão de início dos contratos do PEP, que é o Programa de Educação Permanente para Médicos de Família. Agora, no quinto bimestre, não foi possível. Nós vamos justificar nos próximos slides. Aí já é os dados referentes ao segundo quadrimestre, objeto dessa reunião. trouxemos aí as mesmas ações do Programa 141, já com o reflexo da execução física e a programação dentro do quadrimestre. A execução física e dessa ação de ações educacionais na área de saúde. De 1.591 profissionais participantes de ação de capacitação, total de 31,93%. As ações educacionais que a gente já... O nosso diretor-geral já citou, não vou repetir. A gente colocou diversas... A gente colocou as principais, óbvio que tem diversas ações educacionais acontecendo, em fomento na escola de saúde, muitas planejadas para o ano que vem. A gente podia aqui citar, por exemplo, a especialização em gestão da clínica, do qual 4 mil... A previsão é de 4.500 profissionais aperfeiçoados dentro do Estado. Podemos colocar o mestrado profissional em vigilância em saúde, que também está sendo fomentado para a previsão no início de 2018, já através de um termo de descentralização de créditos orçamentários com a secretária de saúde. E... Há diversos cursos, dentre eles, o técnico em saúde bucal, que iniciou essa semana na escola de saúde. Já iniciamos uma turma com essa região de Belo Horizonte. A ação 4.3.24, que é a de produção científica, são os produtos científicos que a escola oferece. A execução física de 86,67% já no segundo quadrimestre. A gente refletiu algumas ações de pesquisa, vou citar algumas aí, apresentação de trabalhos no Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão. A gente cita muito isso porque é onde a gente destaca os nossos projetos, as nossas produções científicas e leva o nome do Estado e da escola para discutir aí a base de saúde pública, de educação e saúde no âmbito nacional. O lançamento de um capítulo do livro Rede Escola e a nova formação em saúde pública e a publicação do artigo Trajetórias Educacionais e Ocupacionais de Trabalhadores do SUS e Suas Expectativas Profissionais na Revista Saúde e Debate, volume 41. Publicação do material didático, curso de qualificação para conselheiros e conselheiras municipais de saúde. Já foi destacado aqui pelo nosso diretor, a gente já iniciou várias turmas da qualificação de conselheiros e conselheiras municipais e, dentre eles, a escola produziu material didático muito relevante, inclusive, muito já bem avaliado pelos profissionais. E a última ação que não teve execução, havia a previsão do início das atividades no terceiro BIMES de 2017, porém, não foi possível assinar e publicar os contratos, a gente já estava na etapa de assinar todos os contratos com as instituições parceiras, tendo em vista alguns questionamentos apresentados pela Auditoria Setorial da ESP, tais questionamentos apontam para uma forma de acompanhamento do projeto divergente dos moldes previstos inicialmente nos contratos e a equipe está em excursão para definir o melhor formato que possibilite a viabilização da proposta e a execução dessa ação em 2018. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Divar. Eu só tenho só um questionamento. Por exemplo, eu estava conversando com o doutor Nauta aqui. A Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, ela tem a sua sede aqui na capital, mas vocês realizam também parte desses cursos no interior, são cursos técnicos, e parceria com universidades, como é que é? A escola, como eu disse, é um órgão público pequeno que tem em torno de 150 colaboradores, então, para chegar em todos os municípios, além do grande trabalho que a gente tem, muitas parcerias. Por exemplo, o PEP, vou dar um exemplo, são parcerias com universidades, aquelas que têm já o conhecimento e cursos de medicina. Então, a gente descreve, são 11 contratos para a execução do PEP com várias universidades para poder conseguir atingir todos os municípios ou todas as regiões de Minas Gerais. Eu estava imaginando, no norte de Minas, há uma carência muito grande de profissionais ligados à área de controle, à área de gestão. Os agentes comunitários também agora... Os próprios agentes comunitários? Os agentes comunitários foram aprovados agora para o início do ano, onde está contemplado o maior número ao norte de Minas, de cidade de norte de Minas. Isso era executado em parceria com o Limontes? Com as parcerias e com as prefeituras. Isso nós estamos já desenvolvendo um setor de credenciamento e hoje tem que existir uma adesão do município com essa parceria. Perfeito. Depois eu vou procurar o senhor pessoalmente para a gente poder apoiar essas iniciativas e desenvolver, trabalhar mais nesse sentido. Porque é uma carência muito grande. O município, ele falta o técnico especializado. Muitas vezes ele perde recursos, ele perde projetos, porque não tem alguém que auxilie na gestão, na elaboração de um projeto, ligado às associações de municípios. Quanto dinheiro não se perde com recursos de emendas de deputados estaduais, federais, porque eles não sabem executar. Eu acho que aí é um papel que a Escola de Saúde Pública poderia trabalhar nisso aí. Senhor presidente, fica feito um convite para conhecer a escola e eu tenho certeza que nós teremos muito a contribuir para a formação do SUS. Obrigado, Dior. Bom, por último, eu queria ouvir a senhora Gislene Gonçalves, dos ex-secretárias da mesa do Conselho Estadual de Saúde. Eu quero cumprimentar toda a mesa com um bom dia em nome do nosso companheiro Geraldo Fimenta, que é um, assim, muitos anos, nós militamos nessa área de saúde e hoje vermelho aqui. Nessa comissão é um orgulho muito grande para a gente e também dos demais companheiros, é claro. Eu quero cumprimentar a prefeitura, o pessoal do Estado, aqui presente, fez um brilhante, fizeram uma brilhante apresentação, nosso companheiro da ESP. E eu queria começar só falando um pouco do que eles falaram, porque nós estamos administrando esse ano juntos, eles com o Estado e o Conselho, o Estado e o Conselho, administrando esses cursos de formação no Estado como um todo. Hoje mesmo, o presidente não está aqui porque ele está no interior acompanhando um dos cursos que a gente acompanha quando lá não tem pessoa capacitada. Então, a mesa, diretor, os conselheiros têm hábito de acompanhar aquele curso. Então, é isso. E, no mais, gente, nós, conselheiros, que representamos usuários, estamos sofrendo assim na pele toda essa coisa que está acontecendo aí. Eu não digo até que seja... Eu vou dizer o correto. Está existindo uma falta de gestão. Uma falta de gestão nos municípios, uma falta de gestão que vem desde o governo federal até nos municípios. Porque eu não entendo, tem dinheiro para umas coisas e não tem dinheiro para outras coisas. Quando, o mês passado, o mês atrasado, a gente teve uma reunião com o diretor da FEBIG, que ficou destinado esse dinheiro para o pronto-socorro e para o João Paulo II, foi uma alegria para a gente imensa, porque são dois grandes hospitais que são referência do Estado inteiro, do Estado. Ele não é referência só daqui, porque o pronto-socorro recebe o Estado inteiro. O João Paulo II também, as crianças, é um hospital de criança e que precisa dessa atenção. E a gente luta há mais de dez anos para que aquele hospital termine a sua construção, melhore o atendimento das crianças ali. Então, é uma coisa já crônica que a gente vem trabalhando. Agora, eu gostaria de falar aqui para a casa. Eu respeito muito esses representantes nossos, porque são representantes nossos. E eu gostaria que essa casa acompanhasse mais essa questão da saúde no Estado. Porque, gente, é uma calamidade. Nós estamos indo no Estado agora e nós estamos formando os conselheiros porque o Estado falta tudo e eles não sabem como agir, eles não sabem como cobrar, eles não sabem fazer uma carta para o Conselho Estadual ou para aqui, para casa, a Câmara, nós falamos tudo isso, deixamos isso com eles para que eles chamem, passam para os seus representantes da Câmara, daqui da Assembleia, da Câmara Municipal, para que eles sejam atendidos. É muita coisa errada que está acontecendo. Não é erro, é falta de investimento. Porque tudo é dinheiro, gente, e está faltando dinheiro na saúde, está faltando administração na saúde. Porque, quanto mais dinheiro vem, menos estamos atendidos, mais medicamentos faltam, não tem médico. então a coisa não está assim, nós estamos, tudo o que foi falado aqui, a gente, enquanto Conselho, está acompanhando. Nós estamos acompanhando, a gente não deixa passar despercebido, a gente vai no local, quando a gente não tem condições de ir, chama uma comissão daquele município e senta com a gente no Conselho e discute com a gente os problemas do local, da falta de medicamento, da falta de exames, de salta de médico. Então, a gente está tendo esse trabalho incansável com os problemas dos municípios. E nosso Conselho é telefone o dia inteiro e a gente viaja toda semana, quase todos os dias para esses municípios, para estar atendendo a população de verdade. E, quando eu vi vocês discutindo aqui a questão do resto a pagar, eu, enquanto coordenadora da Câmara Técnica de Financiamento, esses restos a pagar é de dez anos ou mais, então, passa de um ano para outro. É como o deputado disse ali, vai chegar em 2018, está devendo mais do que o repasse todo para o Estado. E aí, a gente precisa cuidar disso. Nós, junto a essa casa, junto a ESP, precisamos cuidar disso. chamar a atenção dos responsáveis desses municípios. Eles sofrem com os problemas, mas não mobilizam a população para estar cobrando. Entende? Tem um governador, tem um presidente da República, estamos passando por problema, vamos atrás, buscar dinheiro. E só se busca dinheiro com as pessoas formadas, com as pessoas que entendem que ele é o prejudicado. E aí, nós precisamos correr atrás disso. Tanto a FUMED como a FEMIG, a gente tem reunido com eles constantemente, tivemos reuniões com eles há pouco tempo com a questão dos trabalhadores, e, graças a Deus, a gente conseguiu suspender o que queriam fazer lá, que era implantar a PPP lá dentro e também implantando a PPP e acontecer a terceirização lá dentro dos funcionários. Trouxe para o conselho, nós fomos para lá conversar e, graças a Deus, está sanado, não vai ter PPP e os funcionários não serão mandados embora. Então, são essas coisas que a gente precisa estar juntos, nós todos, estar juntos, tanto discutindo como buscando a política de saúde de verdade. A política de saúde não tem partido, a política de saúde é política de saúde. E essa casa, eu estou vendo vocês todas assim agora. Vocês estão exercendo aqui a política de saúde. parabéns para essa casa. Nós não temos dados para mostrar para vocês de 2016, porque nós não acabamos de fechar o RAG de 2016, nós vamos estar fechando eles posteriormente, e, assim que a gente fechar, na próxima audiência, a gente pode estar trazendo aqui com todos esses dizeres que a nossa companheira falou ali, que é o que a gente está estudando dentro do RAG, a transparência que ela passou aqui. Eu gostaria muito de agradecer em nome do conselho de estar aqui e agradecer essa casa por esse brilhante audiência, que é muito necessário. Tem vidas morrendo, como o deputado falou, tem muita gente morrendo, tem muita gente na UPA que tem que ir para um hospital e eles falam que não tem leito, que não tem vaga e fechando o hospital. Aí a gente não entende. E é isso que a gente quer entender. Vamos fechar os que estão construídos ou vamos melhorar eles para atender as pessoas? Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado, Gislene. É bom ver o conselho altivo, com a voz forte agora, isso aí a gente tem debatido, porque a função do Conselho Estadual de Saúde é fundamental. Se for um conselho que não tem voz, que não tem coragem de se manifestar, um conselho chapa branca, como existia antigamente, você pode ter certeza de que a gente perde um grande instrumento de controle social, de fiscalização. e o conselho está fazendo isso. A nossa vida aqui, diuturnamente, é denunciar o que está acontecendo, é viajar. Não só eu, os deputados todos, a gente tem procurado fazer um trabalho incansável. É a comissão que mais se reúne nessa casa. Nós temos uma reunião ordinária por semana e nós temos geralmente duas ou três reuniões extraordinárias, visitas técnicas. A gente tem feito tudo isso, pode ter certeza. E, como a senhora fala, essa sangria que acontece com o resto a pagar, o primeiro ato que a comissão teve, vocês vão assistir um videozinho dentro de um minutinho, foi apresentar um projeto de lei para poder estancar essa hemorragia de recursos que fica de um ano para o outro. Então, nós estamos agindo dentro do rigor da lei e estamos agindo também dentro da esfera política. Eu fico muito feliz em ver a senhora aqui presente. Sempre o Conselho Estadual de Saúde, sempre... Era muito difícil ele poder participar das reuniões, eram convidados para vir para as reuniões, parece que não tinha interesse e agora está vendo que a responsabilidade é de todos. Eu estou muito feliz. Bom, eu vou passar a área dos debates, passar a palavra para os deputados, mas eu queria, provocando o debate, eu queria que a Poliana, se possível, pudesse abrir a sua apresentação dentro do quadro Pagamento de Restos a Pagar. Você pode abrir ali? É, só para a gente poder acompanhar. Eu estava fazendo aqui uma leitura e pedi a nossa assessoria para a gente poder fazer uma rápida análise de todos esses documentos. que nós vamos analisar mais profundamente, mas tem um ponto aqui que eu não estou entendendo e não está batendo. Você olha lá, o ano de origem, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, total. Valor escrito, processado, ano por ano. Nós chegamos aí, 2012, tivemos aí um valor escrito de 6 milhões, 2013, 2013 já pulou para 190 milhões, 2014, 298, 2015, 408, 2016, 842. E, na soma que nós estamos fazendo de estudo aqui, se você somar tudo isso, dá 1 milhão, 746. Valor escrito, não processado. Aí vem, dando um total de 1 milhão, 691. A soma desses dois dá um total de 3 milhões, 438. E foi colocada a total de resta pagada de 2 milhões, 382. Então, tem uma diferença aí, tem uma diferença aí de 1 milhão, de 1 bilhão e 36 milhões. Soma, o valor escrito, processado. Com o valor escrito, não processado, não dá 2 bilhões, 382, não, dá 3 bilhões, 438. E o valor pago, processado, de 2012, dá ali no total 635 milhões. E o valor pago não processado, 191. Então, se você somar, também tem uma diferença. o total dá 826 milhões, e não 1 bilhão e 883. Então, nisso tudo, nós estamos aí com a diferença numérica, que eu não estou entendendo esses números, de quase, de mais de 2 bilhões, 2 bilhões e 112 milhões. E não, e não os números estão aqui apresentados. Eu vou pedir para a minha equipe me mandar a consulta aberta, para eu ver o que aconteceu de erro no somatório e até o final da reunião eu trago essa tabela revisada. É porque vocês estão diminuindo o valor inscrito, processado e também o valor pago em resta a pagar. Daqui a 10 minutinhos eu trago essa tabela revisada. As contas aqui estão dando diferença de 2 bilhões. Então, nós temos, na verdade, no total, que tem que acrescentar esse valor em resta a pagar, mais de 2 bilhões e tanto. Se você somar, é errado. É soma básica. Eu vou pedir para eles corrigirem. Isso não é possível. Isso aqui é uma coisa que tem que ser. Isso aqui é uma reunião oficial, uma reunião em que nós estamos trabalhando com números. E, no primeiro quadro, a gente está vendo aqui alguma coisa diferente que a gente gostaria de resposta. Eu passaria a palavra agora ao doutor Wilson, inscrito, depois o doutor Geraldo e o deputado Antônio Jorge. Eu gostaria que, inicialmente, saudar a todos que fizeram seus relatórios e apresentaram com muita segurança. Uma grande preocupação que eu tenho na gestão da saúde hoje e que isso é um erro histórico, não só em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo, e eu acho que isso é uma das causas, hoje, desse fracasso na saúde. A gente vê que não existe santo nenhum governo e ninguém espera também santo em governo algum. Mas nós convivemos com erros históricos na política e a gente tem isso no dia a dia, convive com isso. Eu acho que isso que repercute esses maus resultados que nós temos hoje. Os governos, eles não governam com planejamento e com técnica. Eles governam e administram segundo uma agenda política. Isso é notório em todo o Estado brasileiro. Entra governo e sai governo e sempre é baseado, sempre é feito levando em conta a sua agenda política e nunca uma agenda técnica de planejamento e de resultados. a gente discute aqui inúmeros gastos, discute inúmeros estatísticas, pode discutir o dia inteiro, a gente discute isso o ano inteiro em todas as reuniões e, enfim, não sai com nenhum planejamento, não sai com nada de concreto, não sai com nada de resolutivo. É governos criticando outros, governos lamentando e a gente vê que os erros vão sempre permanecer. na saúde, por exemplo, desde 2003, desde 2003, então, tantos governos já se passaram, tanto no governo federal quanto no governo de Minas Gerais. Desde 2003, pesquisas demonstram que 65% dos brasileiros consideram a saúde como péssima e ruim. Então, não piorou nos últimos meses, nos últimos anos, nos últimos dois anos, não piorou, sempre foi ruim. E nós sempre aqui discutimos números, gastos, quem pagou, quem não pagou, quem está devendo, quem está não devendo. Mas se você for no dia a dia conversar lá com os gestores dos hospitais, com os pacientes que estão sendo atendidos, as dificuldades deles são sempre as mesmas de ontem, de hoje e seguramente do amanhã. É enfrentar filas, é conviver com doenças crônicas sem um tratamento adequado, como nós temos visto inúmeros pacientes em filas para uma cirurgia de hérnia que pode melhorar em muito a qualidade de vida de um paciente. Você corrigiu uma hérnia de um paciente, uma semana depois ele vai conviver sem dor, ele vai poder fazer seu esforço físico, ele vai conviver bem, mas essas cirurgias hoje ninguém faz. Então, quem está pagando a conta dessa má administração, desse desgoverno, dessa falta de planejamento é o contribuinte, é o usuário, é as pessoas. E não tem visto e nenhum ouveia de alguém que está planejando. Quem é que está fazendo um estudo para saber do que é gasto hoje? Está sendo bem gasto? Está produzindo um bom resultado? Vai retirar o paciente da fila? Vai realmente tratar quem precisa no momento certo? Quem é que está fazendo esse estudo hoje? Quem é que está fazendo um levantamento como esse? tem certeza que não tem ninguém fazendo levantamento. Se hoje esses restos a pagar que tem na Secretaria de Saúde, esses bilhões, milhões de restos a pagar que tem hoje, se isso for zerado, eu tenho absoluta certeza que os pacientes vão continuar lá na fila. Esses gastos não vão melhorar a saúde do brasileiro nem dos mineiros. Então, eu acho, sim, nós temos que gastar. O Brasil gasta mal e gasta pouco. Gasta 8% do PIB do Brasil com saúde pública. Isso é um dos menores investimentos em saúde no mundo. Gasta pouco. e ainda gasta mal. Temos exemplos aqui. No governo passado, no final do governo passado, eu não me considero partidário a nenhum governo, nem a... Eu aqui, desde quando entrei na Assembleia, eu sempre fui imparcial ao governo. Mas o governo passado finalizou também com o planejamento de construções de unidades básicas de saúde, investimento, quase no término do governo, e que hoje está aí. 75 unidades de saúde em Minas Gerais inacabadas. Passa isso também para o futuro governo. Um planejamento sem estudo. Então, isso a gente também tem que olhar e fazer críticas. Por que hoje o Estado está sem recurso? Por que esse recurso acabou sendo um momento para o outro? Foi alguma coisa cronicamente acontecendo. Isso é igual a um paciente. Ele só morre subitamente se for uma doença difícil de perceber. Mas o Estado não tem uma morte súbita, não. Ele não morre de imediato. Isso foi cronicamente acumulando. Isso, cronicamente, erros absurdos sendo sucessivamente perpetuados nos governos. Porque não posso acreditar, eu não sou médico, cirurgião, muito prático, e até detesto esses números, essas estatísticas. Isso aí polui muito as discussões e, na verdade, não vejo caminho, uma saída boa dessas discussões. Então, se você for ver, quantos? É igual a senhora falou. Está faltando dinheiro como? Nós passamos aqui, no mandato passado, discutindo os gastos da Copa do Mundo e diversos deputados aqui defendendo os gastos da Copa do Mundo. Gastaram ali 8,5 bilhões em construções de estados falando que iam deixar um legado para o Brasil, para a cultura, para o esporte, não deixou legado nenhum, só de dívida e de corrupção. Que legado que foi deixado com esses gastos bilionários? Aí falta dinheiro para a saúde. No governo passado, também lá no governo federal, teve bilhões para construir um porto lá em Cuba, o Porto de Mariel, e aqui no Brasil o paciente não tem 500 reais, não tem 600 reais para fazer uma colonoscopia. O governo não paga. A saúde não tem recurso para um paciente fazer uma colonoscopia que custa 300 reais, quer pagar 100 reais, não paga nem para esterilizar o aparelho de colonoscopia. Então, essa falta assim, é absurda. Você vê uma remuneração de um procedimento médico que não paga nem o instrumento utilizado. Como é que isso não tem um valor correto para isso e para uma construção de um estádio que, às vezes, com 10 milhões constrói, gasta 30 milhões? Isso demonstra diariamente em estudos, em evidências, em pesquisas, no Ministério da Saúde, na Secretaria de Saúde, como é que você quer pagar uma colonoscopia de 100 reais? Porque tem que esterilizar o equipamento, tem o auxiliar da enfermagem, tem tudo aquilo. Não paga nem a esterilização do equipamento. E eles querem que as pessoas trabalhem por 100 reais para uma colonoscopia. Estou dando um exemplo. Uma correção de hérnia, por exemplo, quer pagar 300, 200 reais. Quem é que vai fazer? Não paga os fios de estrutura. E aí eles acham, não, isso aqui, o valor é esse. E agora, para obras em inúmeras obras inacabadas, o gasto é absurdo, tem aditivo, tem tudo, tem uma série de resoluções que aumentam, que valor, que valor, dá para construir, igual a gente vê diariamente, um estádio, daria para construir todos os hospitais do Brasil, reformar todos os hospitais do Brasil. então, a gente discutiu o tempo todo aqui, gastos, 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 restos a pagar. Eu tenho absoluta certeza, podia gastar duas, três vezes o que está aí no orçamento, que os pacientes estariam lá na fila do mesmo jeito. Se não houver um planejamento, um estudo, olha, nós vamos criar isso, mas nós estudamos isso aqui previamente, tem vários estudos demonstrando a necessidade de uma implantação de uma UPA aqui, tem demanda, tem carência, não construir e depois virar falar, a construção foi inadequada, nós não temos demanda para isso aqui, aí depois que gastou um milhão e meio, dois milhões, fala, essa UPA não pode funcionar, porque ela não está adequada, não tem demanda, ela não vai atingir a finalidade que a sociedade aqui precisa, depois de construído. Então, eu acho que tem que partir de um estudo, planejar, isso é necessário, isso vai retirar os nossos pacientes da fila, é isso que a gente não vê nos governos sendo feito. E eu acho que, na saúde, deveria muito ter a participação, não só dos políticos, dos gestores de saúde, mas de uma comunidade científica, de uma universidade, de alguém que está no dia a dia preparado para trazer esses dados para nós, essas necessidades. Porque aqui mesmo, eu já vi aqui agora uma colocação de um projeto de lei aqui na Assembleia, dizendo que é necessário um projeto de lei para que prevenir leucemia, doenças do sangue, colocar as crianças até certa idade para coletar sangue para ver se ela tem alguma predisposição ou não de ter uma leucemia. Eu falei, gente, isso é um absurdo. Você vai coletar 10 mil sangue de crianças, expor a elas a uma intervenção desnecessariamente, porque dessas 10 mil crianças, provavelmente, você não vai, talvez, encontrar ninguém com isso que você está querendo, salvar a vida de criança, fazer um diagnóstico precoce de oleucemia, estudando todas as crianças. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas estão querendo criar uma lei dessa natureza. Eu falei, isso é desconhecimento. Isso é querer... Então, tem muitas ações como essas que, às vezes, o governo vai ali no dia a dia, cobrança de alguém, e institui um programa que está dando mau resultado, está causando danos, prejuízos. A gente tem aqui, recentemente, um estudo feito aqui no Brasil que cerca de 302 mil pessoas morrem no Brasil por erro médico. Não, erro médico, não. Por falhas no acompanhamento das pessoas. 302 mil mortes. Mata até mais do que o câncer. Duas vezes mais do que o câncer, as falhas em acompanhamento dos pacientes que estão tratando no hospital. Então, estamos ali gastando e ainda aumentando a incidência de mortes. Então, é muito que se aprofundar hoje para nós termos uma saúde de qualidade. E eu, como o Renato Dresch disse ali, saio triste, saio triste também de outra reunião, mas espero que futuramente alguém ajude a gente. Não só nós aqui da Comissão de Saúde, mas o Governo do Estado, o Governo Federal, o Ministério da Saúde, os gestores de saúde. Eu acho que nós precisamos de ajuda. Muito obrigado, doutor Wilson. Passa a palavra ao deputado doutor Geraldo Pimenta. Pessoal, boa tarde já. Pessoal da mesa, os colegas da mesa e os convidados das várias entidades. Acho que tem um consenso aqui muito grande em todos nós, que é os 12% constitucional. Acho que é consenso, todo mundo já falou e todo mundo defendeu essa questão, que o Estado arrecadou 80 bilhões por ano e destine os 12% para a saúde. Arrecadou 50 bilhões e destine os 12% para a saúde. Então, eu acho que isso aí é um consenso entre todos nós e a gente tem que lutar para que os Estados e o Governo Federal, os municípios, cumpram com sua responsabilidade. com seus percentuais mínimos, pelo menos. Primeiro consenso. Acho que talvez existe um não-consenso aqui, é com relação a essa questão da crise ou da má gestão. Eu acho que não é só esse o governo responsável por essa crise. Acho que, olha só, se a gente ligar a televisão, a gente vê todo o país está vivendo dificuldades na saúde. Você vê Rio Grande do Sul, você vê o Espírito Santo, você vê Rio de Janeiro, você vê agora no Ceará, São Paulo, que é a maior potência econômica, então a gente tem que entender essa questão. Também que não é só Minas Gerais que está vivendo essa situação. Crítica aí na saúde. Reflexo de coisas maiores. Olha, para se der uma ideia, Minas paga todo ano, só de dívida com o governo federal, quase cinco bilhões por ano de dívida, sendo que tem a receber a nossa avaliação, na avaliação da Fundação João Pinheiro, Minas, e o Supremo Tribunal Federal também posicionou favorável, Minas tem a receber da União cinco bilhões por ano, é muita coisa que podia ser investida aí nas várias políticas públicas. Eu acho que Minas e qualquer outro estado estão vivendo uma situação que está relacionada com a gestão central, na minha avaliação. Nós tivemos um período de mais democracia, de mais direitos, de mais políticas públicas, de mais desenvolvimento social, de menos desigualdade, de mais investimento na saúde, na educação, de mais perspectivas de investimentos públicos, nas políticas públicas, e, na minha avaliação, depois, das mudanças políticas acontecidas aí, eu acredito que piorou muito, piorou muito. Então, essa quebra de direitos, esse desmonte dos direitos nossos, eu acho que é visível. Essa reforma trabalhista, agora a reforma de previdência, toque de caixa, 14 milhões de desempregados, na minha avaliação, e a quebradeira dos estados, está relacionado com essa gestão central. E a ameaça é grande, os riscos são grandes, há o sistema único de saúde, a gratuidade, toda hora é colocada, em dúvida, a universalidade, a mesma coisa, a participação, o controle social, a mesma coisa. Então, eu vejo que, e essa questão também da autonomia financeira, não, tem que ir para o caixa central, tem que priorizar não sei o e tal. Então, eu acho que corre risco mesmo, o sistema único de saúde, idealizado na Constituição de 88, está sob riscos mesmo. Qual que é a perspectiva? Para a gente não sair daqui também deprimido? Eu acho que nós temos saídas, nós temos que criar forças aí, o próximo ano está chegando, vai ter mudanças políticas, importantes aí, temos que eleger um projeto democrático, popular, que invista nas políticas públicas, que invista na economia, no crescimento econômico, eu acho que nós temos que fazer isso, unir num projeto de nação, que pense no futuro, já venderam o pré-sal, já venderam, o Antônio Jorge falou em renúncia fiscal, um trilhão para as petroleiras aí, gente, um trilhão de renúncia fiscal, então é isso, na minha avaliação, tem muito a ver, acho que essa crise no Estado reflete essa questão central, então, presidente, eu queria dizer que a gente tem que mobilizar por esse novo projeto, mas cobrar também, do governo nosso aí, os 12%, muito obrigado, muito bem, eu vou passar, pois não, por exemplo, era realmente um erro de soma de Excel, aí a gente está corrigindo, desculpa, mais uma vez, foi falta de atenção mesmo, mas realmente os valores são bem maiores, simplesmente só o de 2016 já estava maior do que a soma que a gente tinha colocado na apresentação, então é 3 bi-438 total e de pago 918 milhões, foi erro básico de soma de Excel, então corrigindo, esse que é o valor correto, aí o Fabrício queria. Eu vou levar em consideração a correção em homenagem a você, porque eu acho que é muito sério numa comissão de saúde, numa prestação de contas quadrimestral, ou seria achar que essa comissão não tem o mínimo de inteligência para poder... Não, eu estou falando isso em relação a você, em consideração a você, porque você tem participado da reunião, tem tido presença, tem mantido uma postura muito coerente, porque isso aí é minimizar algo tão sério, numa comissão de saúde, você colocar como valor escrito, omitindo por mais burro que o Excel seja, mas omitindo um valor de um bilhão em resta a pagar e apresentando como valor pago um bilhão e oitocentos, quando na verdade só foram pagos oitocentos e vinte e seis milhões. Então fica aí a minha posição em homenagem à sua participação, à sua postura, à sua seriedade, nós não vamos, pelo menos eu como presidente, tomar nenhuma postura com relação a isso, mas fica aí o nosso descontentamento com esses números encaminhados à Assembleia de Minas, isso aqui é um parlamento, é um poder, você está numa reunião de uma audiência pública de prestação de contas ao vivo para a comunidade, certamente no meio de milhões de pessoas que ouviram, alguém deve ter feito essa conta e falou, o que é isso? Então, vão deixar o dito pelo não dito e aceito, então, a sua nova postura, os seus novos dados. Muito obrigado. A palavra é o deputado Antônio Jorge. Presidente. Conselho. Um minuto. Obrigado. É só uma, em cima da fala do doutor Wilson, deputado, a porcentagem do PIB, o senhor disse 8%, na verdade, é a situação um pouco pior. Nós gastamos um pouco mais de 9% do PIB em saúde, mas a saúde pública é 4,5%, é um pouco menor. Então, nós não estamos gastando 8% em saúde pública, nós estamos gastando 4%, 4% e pouquinho, que preocupa mais a situação. E só para reforçar uma outra fala, além disso, nós temos ainda um teto, a partir de agora, de limite de gasto, com a EC95, o que preocupa mais ainda em cima desse orçamento reduzido. E, trabalhando em cima com o lobby fortíssimo de uma indústria, nós temos medicamento, não sei se todos sabem, medicamento que custa um milhão de reais, e eu brinco, medicamento que custa um milhão de reais, se fosse comigo, eu tinha que minimamente me emagrecer, pelo menos me emagrecer, me deixar um pouco mais bonito, nem curar, eles estão curando. Então, que medicamento que é esse que custa um milhão de reais, que não traz cura e não faz... Então, é esse o cenário que nós temos, é esse o cenário da saúde que nós estamos lidando. Subfinanciamento, temos sim problemas de gestão, mas a questão é um pouquinho mais grave, porque a judicialização está na cola desse processo de pressão assistencial da indústria em cima dos gestores. Presidente, só para mim, ele corrigiu ali, eu acho também um dos danos hoje da judicialização da medicina é exatamente isso. Eu lembro que, quando eu estava na Universidade de São Paulo, eu não tenho absoluta certeza se o medicamento é esse, porque eu não sou ginecologista, mas o ginecologista falou que o sulfato de magnésio é um medicamento que custa um real e é extremamente útil na gestação, previnem inúmeras complicações que pode ter uma gestante, tanto da materna quanto o próprio Ferdinand, e que isso aí o ginecologista nenhuma prescrevia, porque custa um, dois reais. E não existe uma judicialização para que uma prescrição econômica dessa barata seja implementada no dia a dia da saúde pública. E um medicamento de um milhão de real, que não tem evidência científica nenhuma, que custa milhões, os médicos prescrevem ainda colocam até urgência, urgência de morte. Todo mundo sabe que isso nunca foi uma urgência. Então, se o medicamento ainda não está implementado, não vai salvar, ele não está lá usado na urgência, na emergência. Então, é algumas distorções também que existem hoje no exercício da própria medicina, os interesses financeiros, os grandes laboratórios, que estão aí gerando a grande demanda da judicialização. Bom, eu quero fazer curo às preocupações do deputado Geraldo Pimenta. Eu acho que nós não somos uma ilha, nós somos muito afetados pelo que acontece no ser nacional. Nossa única discordância é que a gente não acha que isso começou só no Temer, quer dizer, a responsabilidade fiscal ela antecede, mas o patrocínio do governo Temer da emenda 95 é quase uma padical nas nossas pretensões de um sistema mais justo, mais equânimo. Nós temos um dever de casa imenso que está ao nosso alcance, nós aqui parlamentares temos que ser cobrados, existem coisas que nós podemos fazer, quero falar sobre isso, mas nós ainda vamos, além desse dever de casa, ter que nos preocupar com o cenário nacional, que é a questão da emenda 95, esse ano ela não vigiu para a saúde, mas em 2018 ela passa a restringir, estaremos também dentro da premissa do limite de gastos. Eu queria, por outro lado, me dirigir ao deputado Wilson, e assim, o deputado Wilson, acho que a gente tem que ter lado claro essa coisa da independência, a gente pode ser independente partidariamente e tal, mas a gente tem visões das coisas, tem opiniões, e quando o deputado Wilson fala que é a mesma coisa há muitos anos, vocês vejam que eu evito o máximo de discutir o antes e o depois, porque é uma discussão, para mim, saborosíssima, se eu pegar cada macro-região e falar como era antes, como nós deixamos e como ela está agora, assim, é uma discussão até covarde, de tanto que piorou. doutora Joseli, que é muito inteligente, uma pessoa muito capaz, mas claramente adversária das nossas ações, foi a público outro dia a narrar, dizer, olha, eu estou há 20, 30 anos e sempre teve problema, mas igual nos últimos três anos e eu nunca vi. Eu evoco o testemunho do Fabrício, que é gestor há muitos anos. Então, assim, sempre teve problemas, nós temos defesas estruturais. Agora, querer fazer um proselitismo de que as coisas que nós vivemos antes são as mesmas de antes, pelo amor de Deus. E eu topo esse debate. Eu topo esse debate, topo esse debate com números, com realizações. Vamos falar do jeito que tinha onha, como é que era antes? Como era antes? O que nós fizemos? Nós levamos neurocirurgia, abrimos mais um hospital, levamos a faculdade de medicina, aumentamos o teto em quatro vezes, o teto MAC, porque aumentou a produção. Como é que está hoje? Viva a Vida fechado, sem pagamento, Nossa Senhora da Saúde fechado, neonatal fechado. Não tinha UTI no Vale, nós criamos UTI em Diamantina, tanto adulto quanto infantil. Como é que está hoje? Fechada a UTI neonatal. Então, Wilson, eu quero continuar reafirmando. Eu estou muito preocupado porque o próximo gestor vai ter que se confrontar com um cenário em que ele tenha mais autoridade. Acho que a nossa missão aqui é criar mecanismos para que o gestor da saúde tenha, de fato, autoridade sobre os recursos da saúde. E isso não tem a ver com o governo passado ou com o governo presente. Tem a ver com a nossa responsabilidade, legisladores, de criar uma melhor condição para a gestão da saúde. E eu quero colocar o foco nisso. Mas, se for para discutir a agenda política de um e de outro governo, eu topo em qualquer situação, porque é ridículo, ridículo o resultado prático, objetivo desse governo nesse momento. Em todas as áreas, o que houve foi uma imensa desconstrução das políticas, vejam só, políticas que não eram do governo, porque o SUS não é desse daquele governo, o SUS é da população. Cada programinha que o governo chama de programinha que ele desconstruiu, ele desconstruiu uma ação pactuada da NACIB, com o conjunto dos gestores. Quando um programa como o Viva a Vida deixa de existir, foi um programa desconstruído. Quando a farmácia de Minas não recebe medicamentos recursos, é um programa desconstruído, mas que não era do governo passado, era um programa do SUS. Aliás, chamava farmácia de Minas, não farmácia dos tucanos. Então, é lamentável, mas eu topo esse debate. Do ponto de vista prático, até porque me afeta, eu tenho responsabilidade. Eu sempre digo, quero dizer aos nossos amigos e amigas aqui, que as minhas autocríticas como gestor são muito mais severas do que as críticas dos meus oponentes políticos, porque eu não tenho nenhum medo de qualquer crítica. Porque, na raiz da minha militância pública, não foi só como gestor de saúde, sempre teve a convicção da honestidade e da retidão do que nós estamos fazendo para a sociedade. Os erros que, obviamente, existem nas nossas trajetórias, nunca serão erros dolosos. Então, eu topo qualquer debate, mas, principalmente, eu topo comparar o nosso governo com esse governo. Mas, presidente, do ponto de vista prático, o que eu queria era fazer uma cobrança aqui dos nossos pares e estimular a Vossa Excelência, que é o nosso líder nessa agenda, para que tenhamos um belíssimo embate no plenário dessa Casa com o nosso projeto 4241. Porque nós estamos discutindo o que fazer. Existe uma medida objetiva do que fazer. passou o vídeo. Que é a questão de corrigir esse buraco que ficou da Lei 141. Quando a Lei 141 não previu um limite e resto a pagar, e nós podemos legislar de forma complementar, isso significa dizer, não é para o Pimentel, não, não era para a Anastasia, não, é dizer para qualquer governador que vier, dizer o seguinte, olha, vocês aí, da gestão financeira do Estado, se permanecer o Caixa Único, que fique claro, na saúde, tem que o Duodécimo estar no Fundo Estadual e na saúde só pode passar 15% de resto a pagar de um ano para o outro. Isso hoje representaria de um ano para o outro um aporte financeiro de mais de 2 bilhões. Isso está na nossa mão. É corrigir a Lei 141, não é corrigir a Lei Federal, porque nós não somos congressistas, mas nós podemos legislar desde que a gente não abuse, não contraria a Lei Federal e não há uma contradição, há uma omissão da Lei Federal. Isso, Geraldo Pimenta é da base do governo, assinou, porque ele é republicano. Então, essa, eu falei com a Cátia, amanhã ela vai abordar esse assunto aqui na nossa audiência com a Federação, e pedi muito ao Fabrício, que é uma grande liderança, vamos dar um input de fora para dentro aqui na Assembleia, pedir, cada um tem sua base política, pedir a todos os seus parlamentares para aprovar o projeto, que não é de A ou de B, é o projeto da comissão, é um projeto para melhorar o desempenho financeiro. E, por fim, e, por fim, dizer que nós temos uma obrigação com os homens públicos, é judicializar o direito das pessoas. Também, eu falei com o Pimenta agora, eu estou lendo a peça que nós preparamos, acho que o PDT vai assinar também, o PPS vai assinar, os partidos da oposição vão assinar, eu acho que a gente devia tirar qualquer menção do governo atual, qualquer menção do governo Pimentel. O que nós precisamos nessa judicialização é dizer ao Estado de Minas Gerais, os 12% da saúde não é discricionário do governador de plantão, os 12% da saúde é da sociedade mineira, e precisamos garantir isso na justiça. garantido pela Constituição, acho que é o mais importante. Eu vou passar um pequeno vídeo, depois eu vou passar a palavra ao secretário para que possa fazer as considerações finais. Mais cinco minutos da paciência dos senhores. A partir da promulgação da Constituição de 1988, a saúde passou a ser um direito de todos e dever do Estado. Entretanto, mesmo com essa garantia constitucional, os governos continuaram não aplicando os recursos necessários para que esse direito se tornasse realidade. Foi preciso propor uma alteração na Constituição para definir quanto caberia à União, aos Estados e aos Municípios investir em saúde, com a definição dos valores mínimos de gastos. A proposta de emenda constitucional número 29 de 2000 propôs que aos municípios caberia aplicar o mínimo de 15% da arrecadação dos impostos, aos Estados 12%, e à União, esse gasto não poderia ser inferior aos gastos em saúde do ano anterior, mais a variação do produto interno bruto. Somente após 15 anos, com um forte movimento liderado por Minas Gerais, o Saúde Mais 10, que visava destinar 10% da receita corrente bruta da União para a saúde, finalmente foi promulgada a emenda constitucional 86 de 2015, que alterou o investimento mínimo da União para 15% da receita corrente líquida, infelizmente, um valor inferior aos 10% da receita corrente bruta exigido pela sociedade. Para piorar, em 2016, foi apresentada e aprovada a emenda constitucional 95, que congelou os gastos públicos por 20 anos, inclusive os sociais e da saúde. Mas era também preciso que se definisse o que era gasto em saúde. Ao longo dos anos, os governos usavam o conceito de gastos em saúde como lhes era conveniente, e lançavam contabilmente despesas que não tinham relação direta com assistência à saúde. novamente a sociedade teve que se mobilizar e a definição do que era gasto em saúde veio com a aprovação da Lei Complementar 141, de 2012, que mostrou de forma clara o que é gasto com saúde. Com a norma, Estados, Municípios e União passaram a efetivar os gastos com ações que de fato são gastos em saúde. Mas você acha que a luta acabou? Mais uma vez a sociedade terá que se mobilizar. É que mesmo com a definição do mínimo a ser gasto e com o que pode ser gasto, os governos com base em lacunas legais estão deixando de aplicar o recurso financeiro constitucionalmente definido. Lamentavelmente, a Lei Complementar Federal 1411 previu que para o cálculo de gasto com saúde, os governos poderiam somar os restos a pagar do orçamento com as despesas efetivamente executadas. Restos a pagar é tudo aquilo que os governos com base no orçamento empenham, mas não pagam no mesmo ano. Ou seja, os restos a pagar não deveriam ser computados como gasto real em saúde. E para agravar a situação, a lei não definiu o percentual máximo do orçamento que os governos podem considerar como restos a pagar para fins de comprovação do gasto mínimo com saúde. Em Minas Gerais, no exercício financeiro de 2011, ou seja, antes da definição do que é gasto com saúde pela lei 141, foram inscritos como restos a pagar pouco mais de 400 milhões. E agora, em 2016, foram inscritos mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais, um aumento de mais de 640%. O valor acumulado de restos a pagar até 2016 é superior a 4,3 bilhões de reais, quase igualando ao orçamento anual que foi de 5,3 bilhões. Ou seja, o governo de Minas deve à sociedade praticamente um orçamento anual da saúde. Portanto, com esse artifício contábil, os governos vêm ano a ano gastando menos efetivamente em saúde. Cabe ao parlamento mineiro legislar na saúde de forma complementar a União. Por isso, propusemos um projeto de lei encampado pela Comissão de Saúde e por todos os seus membros. Esse projeto de lei tem por objetivo limitar os restos a pagar a 15% do orçamento do exercício financeiro anual. Para aprovação do projeto de lei 4241 de 2017 é vital a mobilização da sociedade novamente. A aprovação dessa norma representará um aporte adicional de aproximadamente 2 bilhões de reais no próximo ano na saúde. Conclamamos a todos para mais esse desafio. Essa não é uma luta contra esse ou aquele governo. Essa é uma luta em defesa do patrimônio público. O SUS é de todos os mineiros. Assine o manifesto público que está na internet e solicite apoio dos demais deputados. Seja mais um a fortalecer e a garantir o cumprimento do direito constitucional de acesso à saúde. Muito bem. essa é a nossa luta. Foi bem explicativo, auto-explicativo o vídeo, o trabalho, a preocupação dessa comissão em fazer, apresentar esse projeto e estar sendo analisado inclusive por um médico, o doutor Elito Arquino, que é médico, já tive uma conversa com ele, ele é muito correto, muito independente, muito focado nas coisas certas e a minha esperança de que a gente possa efetivamente votar esse projeto e aprovar esse projeto, independentemente, mesmo porque ninguém pode dizer que é um projeto que venha prejudicar o atual governo, porque se ele for votar desse ano, obviamente, no final do ano que vem a gente já tem os resultados, mas o governo teria uma flexibilidade, um tempo para poder complementar os quatro anos do seu governo, mesmo porque no final do ano que vem ele tem que zerar essas dívidas todas, vai ter que dar um jeito de zerar essas dívidas todas. Bom, eu vou passar a palavra para o nosso secretário, para as suas considerações finais, depois nós faremos o encerramento da audiência. Eu queria parabenizar essa comissão por essa audiência, cumprimentar os deputados, Geraldo Pimenta, deputado Antônio Jorge, doutor Wilson, parabenizar o presidente Carlos Pimenta pela forma cortesca que nos recebeu, a mim e toda a minha equipe, todos aqui presentes, dizer que também da forma democrática, que o intuito aqui somos para que a gente possa debater, discutir melhores ações de saúde para os nossos habitantes de Minas Gerais, para os usuários do SUS, e dizer que essa também é a nossa bandeira. Achei muito produtivo e, mais uma vez, coloco-me à disposição, foi a primeira vez que eu vi, é um prazer e estou à disposição de participar. Eu não queria entrar na questão política, mas, felizmente, na última palavra do deputado Antônio Jorge, ele fez uma pequena comparação do governo anterior com esse, e eu queria dizer que, sim, mas porque ficou parecendo que a gestão anterior era super eficiente e essa é incompetente. Então, eu queria só dizer o seguinte, no passado, infelizmente, nós tivemos uma época de bonança, havia muitos recursos, muito dinheiro, não Minas Gerais, do Brasil inteiro, todas as secretarias estaduais, elas tiveram um boom com recursos para poder implementar várias ações, não desmerecendo a sua gestão, deputado, muito pelo contrário, a gente sabe do seu comprometimento com a saúde e da sua eficiência e competência que você foi como secretário, eu fui secretário municipal quando o senhor foi secretário estadual, fui muito ajudado, foi uma época muito boa, nós tivemos condições de fazer um bom trabalho no nosso município, graças também à gestão estadual, Oliveira, grande Oliveira, mas foram momentos distintos, então, hoje nós vivemos um momento realmente difícil, então, eu acho assim que não dá para comparar e eu acho que a gente não deve entrar nessa seara e que nós devemos realmente todos tentar, eu vi aqui, eu senti o que é a intenção dessa comissão para que a gente possa trabalhar para melhorar o SUS, aproveitar aqui e pedir desculpa também pelo erro que aconteceu na apresentação da Poliana e você pode ter certeza, eu não participei da elaboração dos números, mas que foi um erro, não foi algo proporcional, viu, presidente? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Nalto. Então, nós queremos agradecer... Carlos Menta, pela ordem. Pois não. Só que eu gostaria de deixar claro aqui, a intenção, hora nenhuma, foi comparar o governo atual com o governo passado. a intenção nossa é entender o que houve desde a construção do SUS, desde 1988 até hoje, que um plano tão bom desse não tem dado os resultados esperados. Hora nenhuma é comparar, e nem vale a pena comparar o governo atual com o governo anterior, comparar que nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós não vamos tirar dados nenhum de concreto, não vamos crescer com uma comparação como esta. O que eu quero colocar aqui é um desafio, por que o SUS existe desde 1988, é um programa que pode estar subfinanciado, mas é um programa originalmente bem construído, e por que é que, com esse tempo todo, ainda não dá um resultado esperado? Eu acho que é isso que nós temos que colocar aqui como desafio, que o SUS dê resultado, dê resultado para os 140 milhões de brasileiros que dependem únicos, exclusivamente, do SUS. Então, é isso que nós esperamos. Muito bem. Eu estou recebendo um requerimento, deputado Antônio Jorge, para que seja encaminhado ao Tribunal de Contas o relatório dessa audiência, e nós assim o faremos. Quero agradecer muito a presença de todos, para as pessoas que às vezes não conhecem a sistemática, a condução dos trabalhos, pode parecer um pouco estranho, mas essa comissão, ela tem um compromisso com a verdade, com a saúde pública de alta qualidade, e principalmente para que a gente possa tentar ajudar a secretaria que está em uma situação muito difícil. O próprio secretário Sávio, eu tenho tido muito contato com ele, ele deve, pelas informações, não ouvi isso dele, deixar a secretaria em breve, e deixa a secretaria em uma situação muito complicada, a verdade é essa. ele teve uma passagem muito bonita pela secretaria de meio ambiente, ao seu forte, sua área, e quando passou pela secretaria teve a infelicidade de ter todo esse contexto contra ele, mas em nenhum momento tenho certeza de que ele deixou de cumprir as suas obrigações. Lá fora, a situação está difícil, não está fácil, nós, qualquer apoio, qualquer ajuda que a gente tiver, qualquer vitória, qualquer avanço que nós tivermos aqui, ajudaria muito a secretaria na implementação das políticas públicas. Amanhã nós vamos ter aqui uma reunião tensa, uma reunião difícil, estarão presentes aqui vários santas casas, hospitais filantrópicos, que vão colocar aí, mais uma vez, as dificuldades que estão enfrentando, provavelmente, Nauta, seria interessante a presença de alguém da secretaria, já foi feito o convite, se o senhor puder vir aqui eu acho que seria interessante, se o senhor não puder vir, pelo menos alguém que possa estar representando a secretaria para mostrar o outro lado da moeda também, porque, a gente falou em comparação, mas é uma forma mensurável de você ter parâmetros, não tem jeito, o governo Pimentel vai ser comparado com o próximo, o próximo governo vai comparar com o governo Pimentel, tudo isso faz parte dos números, das histórias, mas foi uma boa reunião, eu espero que a gente possa fechar os números aí, Poliana, mais favoráveis, eu repito aí, a admiração que nós temos por você, uma grande técnica, uma pessoa de altíssima qualidade, preparada, só achamos estranho isso aí, mas está superado e os números, na verdade, são esses, houve uma diminuição dos restos a pagar somados e houve um aumento do que foi pago, na verdade, foi ruim, foi chato isso aqui, mas, de qualquer maneira, foram corrigidos os números e nós esperamos aí que esses números sejam melhores para o povo aqui do nosso Estado. Muito obrigado à presença de todos, dos Emominas, à Funed, à FEMIG, à Escola Pública de Saúde, ao Tribunal de Contas do nosso Estado, ao COSEMES, estamos aqui esperando vocês amanhã, e de uma maneira muito especial, eu quero agradecer ao nosso subsecretário pela postura, pela presença e pelo trabalho que ele vem exercendo em função de uma saúde pública de melhor qualidade para o nosso povo. muito obrigado a vocês. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência encerra os trabalhos e convoca todos para a extraordinária amanhã, às 9h, 9h30, neste mesmo ensino. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto